A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Desde já, essa presidência agradece a presença do deputado Gleicon Franco, membro efetivo dessa comissão, e também do deputado Tadeu Leite, também que nos honra e nos brinda com a sua presença. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realização de audiência pública com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao artesanato mineiro. Já agradecemos os nossos convidados, os nossos baluartes desta arte tão importante que é a arte do artesanato mineiro. A presidência comunica que todas as reuniões de comissão estão sendo transmitidas ao vivo pelo portal da Assembleia Legislativa e aos membros desta comissão, que já está disponível, o protocolo eletrônico de proposições pelo Cileges. Registramos aqui a seguinte correspondência. A presidência informa o recebimento de ofício da Comissão de Participação Popular, convidando os membros desta comissão para participarem da audiência pública conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que se realizará no dia 9 de novembro de 2017, quinta-feira, às 18h, no Espaço José de Alencar Gomes, com a finalidade de receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do projeto de lei 4.665, barra 2017, encerrando-se o PPPAG. Esta presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 25 de 10 de 2017 no município de Ouro Preto, distrito de Glaura. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei 3.870, barra 2016, em turno único, declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Várzea da Palma, com sede no município de Várzea da Palma. Este projeto é autoria do deputado Arlen Santiago, tendo como relator o deputado Elismar Prado, que deu o parecer pela sua aprovação. Em discussão ao projeto, não havendo o deputado que queira se manifestar, passamos a votação de forma nominal. Queremos registrar e agradecer também a presença da deputada Rosângela Reis, do PROS, que é membro também efetiva desta comissão. Em votação, então, o projeto de número 3.870, como vota o deputado Glaicon Franco. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Tadeu Leite. Deputada Rosângela Reis. Voto sim, presidente. Deputado Bosco, vota sim. Portanto, então, fica aprovado o projeto de lei 3.870. Projeto de lei 3.987, barra 2017, declara de utilidade pública a Associação Móvel Cultural, com sede no município de Belo Horizonte. Esse projeto de autoria da deputada Ione Pinheiro, tendo como relator o deputado Elismar Prado, que deu o parecer pela sua aprovação. Em discussão ao projeto, não havendo deputado, deputada que queira se manifestar, encerra-se a discussão. Em votação. Um voto à deputada Rosângela Reis. Presidente, voto sim. Deputado Tadeu Leite. Sim. Deputado Glaicon Franco. Sim. Fica, então, portanto, aprovado o projeto de lei 3.987, barra 2017. Deu? Nós vamos suspender essa sessão por alguns minutos para iniciarmos uma outra reunião de outra comissão e, dentre poucos minutos, nós retornaremos aos trabalhos. Fica a vontade, deputada. Obrigada. 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 Já tem sete, já tem sete, não é? Ah, você tem que fazer isso para ser no dia. Você quer conversar? É, eu já contei aqui, não é? Duas, três, quatro, cinco. 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 Se você tem que fazer essa missão, não é? Você faz o que? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dica da 22. Aprovado. Sobre a mesa, o parecer da redação final do projeto de lei 3.932, barra 2016, em discussão, o parecer, encerra-se a discussão, em votação. Senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer da redação final do projeto de lei 3.932. Temos aqui também, para apreciação, o requerimento de autoria do deputado Rogério Corrêa, com o seguinte teor, requer nos termos do artigo 100 do parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Cultura para debater a preservação da cultura de matriz africana, tendo em vista as comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrada em 20 de novembro, e a solenidade de oitavo Prêmio Zumbi de Cultura, onde diversas pessoas que se destacaram nos campos de arte, da política e da cultura negra em Minas Gerais e no Brasil, receberão uma homenagem. Em votação ao requerimento, senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também requerimento este de autoria do deputado Fábio Avelar, com o seguinte teor, o deputado que subscreve e requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e com toda a comunidade de nova esperança pela realização da 33ª edição da Festa do Reinado naquele município. Requer ainda que seja dada a ciência desse manifesto ao padre Hélio Cristino, na Rua Frei, Anselmo 98 Centro, Nova Serrana. E também ao bispo de Ocesano, Dom José Carlos, de Divinópolis, ao prefeito municipal Zébio Rodrigues, de Nova Serrana, ao senhor José Messias Felipe, também de Nova Serrana, e ao senhor Jônatas Wagner Jacinto, ao senhor João Martins Ribeiro Santos, todos de Nova Serrana. Em votação ao requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão no dia 25 de 10 de 2017, no município de Ouro Preto, distrito de Glaura. Gostaria de pedir à deputada Rosângela Reis para auxiliar esse presidente aqui, fazendo a leitura do relatório. Perfeitamente, presidente, deputado Bosco, que preside esta comissão de cultura, relatórios de visita à comissão, Igreja Matriz de Santo Antônio, distrito de Glaura, município de Ouro Preto. A visita matriz de Santo Antônio, no distrito de Glaura, município de Ouro Preto, em 25 de 10 de 2017, atendeu ao requerimento da comissão, 9.956 de 2017, de autoria do deputado Bosco, que tem por finalidade verificar as condições de infraestrutura e os investimentos necessários para a preservação do imóvel e de seu acervo, tombados pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico, IFAM. Diante das precárias condições da matriz, o deputado Bosco realçou novamente a importância de se preservar o patrimônio cultural de Minas Gerais, que concentra o maior número de bens tombados pelo IFAM e manifestou o apoio da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa às políticas de preservação do patrimônio cultural do Estado. A visita foi considerada profícua, a Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa manifestou seu apoio à preservação e à execução das obras emergenciais na matriz de Santo Antônio, bem cultural, tombado pelo IFAM, e reafirmou seu protagonismo no cenário cultural. Este é o parecer, deputado, o relatório da visita. Agradeço a deputada Rosângela Reis e coloco em votação o relatório. E, senhores deputados, que aprovam a permanência como se encontram. Aprovado, então, o relatório, a visita realizada desta comissão em 25 de 10 de 2017, no município de Ouro Preto, distrito de Glaura. Queremos aqui manifestar a nossa alegria e satisfação de que, quando nessa visita, nós conseguimos, através de uma parceria com o IFAM e com a Secretaria de Estado e Governo, a garantia do investimento na hora de um milhão para a recuperação da estrutura principal desta igreja matriz de Santo Antônio, em Glaura. Então, essa visita foi uma visita coroada de êxito, que vai garantir, no mínimo, a recuperação da estrutura desta igreja, que é considerada como patrimônio nacional e que tem uma história muito interessante na cultura, em termos de patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais. Então, fica aí registrado os nossos agradecimentos ao IFAM por essa parceria e a liberação desse recurso da ordem de um milhão de reais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem, por finalidade, tratar de assuntos relacionados ao artesanato mineiro. E eu gostaria aqui já de convidar para compor conosco a mesa, os nossos convidados, dizer que esta audiência é fruto e resultado de um requerimento, cuja autoria é do nosso amigo e deputado, membro desta Comissão de Cultura da Assembleia, deputado doutor Graicon Franco, que teve aqui uma aprovação unânime, dado a importância do assunto e, sobretudo, também a atuação permanente e competente de vossa excelência, deputado. Convido para compor conosco aqui a mesa de trabalhos o senhor Luiz Augusto, coordenador estadual da Confederação Nacional dos Artesãos do Brasil e presidente do Centro de Artesanato Mineiro. Seja bem-vindo, senhor Luiz Augusto. Augusto Pianetti. Convidamos também o senhor Marcos Vinícius de Carvalho, FROIS, secretário municipal de Cultura e Turismo de São João del Rey. Muito obrigado, secretário, pela presença. Seja bem-vindo. Convidamos também o senhor José Geraldo de Almeida, secretário municipal de Cultura de Conselheiro Lafayette. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado. Convidamos também o senhor Celso Roberto Vaz, vice-prefeito municipal de Ouro Branco. Por gentileza, caro vice-prefeito, seja bem-vindo. Convidamos também o senhor Tiago de Souza, responsável pelo artesanato da Secretaria Extraordinária, Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, SEDIF, representando aqui neste ato, Pedro Leão Souza Leite, assessor especial. Convidamos também a senhora Efigênia Cipriano Nascimento, presidente da Associação dos Agricultores Familiares de Cipotânia. Ela ainda não chegou? Chegou, vem cá. Sra. Eugênia. Sra. Efigênia, seja bem-vinda. O senhor é convidado. O senhor é convidado. O senhor é convidado. Não esquecer de colocar o secretário municipal de Cultura de Prado. A gente inclui. Dá o nome. Convidamos também o senhor José Félix Junqueira, representando neste ato, a senhora Amília Lúcia Palhares Silva, secretária municipal de Cultura de Congonhas. Convidamos também o secretário de Cultura de Prado, o senhor Jorge, para também tomar assento conosco na mesa de trabalhos. O senhor Jorge, agora, eu vim, quer falar uma passinha, que eu não me pedi lá. Tá bom, eu te agradeço. Obrigado, foi. Só agora, só um instante, a deputada vai sair aqui. Obrigado. Queremos agradecer a presença da deputada Rosângela Reis, que tem outro compromisso, outra reunião em outra comissão, Rosângela. Muito obrigado por ter comparecido e nos ajudado aqui no quórum, onde nós votamos aqui vários projetos. Muito obrigado, Rosângela. Muito obrigado. Bom, composta a nossa mesa de trabalhos, desta audiência pública, onde teremos a oportunidade de debater o artesanato mineiro, esse artesanato rico, importante, e que tem levado para os mais diferentes estados do Brasil, e também do exterior, riquezas importantes da cultura e do fazer também na área do artesanato mineiro para tantos outros lugares importantes. E eu fico muito feliz na condição, Glaico, de estar presidente dessa comissão, juntamente com a V. Exª, e de poder ter aqui inúmeros convidados e que atuam diretamente na área do artesanato, que atuam nos mais diferentes segmentos também da cultura mineira. Então, portanto, é uma tarde para nós, por demais, importante. Sejam todos bem-vindos. Nós sabemos que esse segmento do artesanato, além de manter vivo uma história centenária do artesanato mineiro, é um segmento também que movimenta a economia, gerando emprego, gerando renda, e gerando divisas também para os municípios e para as cidades. Lamentavelmente, a gente sabe que é um setor que não é tão valorizado como deveria ser. Eu que sou lá da cidade de Araxá, lá no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, onde também temos lá um artesanato valoroso, importante, muitas das vezes a gente percebe que há um distanciamento, muitas das vezes, muito grande, sobretudo do setor público, no reconhecimento desse segmento tão importante. da importância da gente estar debatendo esse segmento, debatendo esse assunto, para que a Assembleia, através dessa comissão, através da TV Assembleia, através de, enfim, daquilo que a Assembleia possa oferecer, para que a gente possa estar chegando às mais diferentes regiões de Minas Gerais, buscando a valorização do artesanato. Então, portanto, caro deputado Gleickon Flanco, autor do requerimento que combinou com esta audiência pública, passo com imensa alegria e satisfação a palavra para a V. Exª para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Inicialmente, presidente, eu gostaria de deixar aqui registrado o nosso agradecimento, e isso eu faço a todos os membros titulares dessa comissão, por ter atendido de pronto esse nosso chamamento para essa audiência pública, com sua quiescência, e gostaria de fazer um particular agradecimento à V. Exª, nosso presidente, que tão logo foi aprovado esse pedido de audiência pública, você pautou, e hoje estamos aqui para discutirmos o artesanato de Minas. Em segundo, eu gostaria de agradecer aos meus amigos, aos nossos companheiros da minha região, que se fazem presente, e eu gostaria de agradecer aos nossos prefeitos, que, direta ou indiretamente, contribuíram para que vocês estivessem aqui hoje, nos dando a felicidade de participar dessa audiência pública, para que a gente possa discutir políticas públicas, ferramentas para que a gente possa potencializar essa forma de economia que tem contribuído e muito para as divisas do Estado e do Brasil. Então, eu agradeço a todos os presentes, penhoradamente, aos nossos secretários, ao nosso vice-prefeito de Ouro Branco, que se deslocaram dos seus afazeres para que estivessem aqui nessa tarde de hoje participando dessa audiência pública. um dos motivos que me incentivou e me ensejou a fazer esse pedido para discutirmos o artesanato vai ao encontro da sua fala, senhor presidente. Hoje, o artesanato no Brasil, para os senhores e as senhoras terem uma ideia, ela já movimenta 50 bilhões de reais por ano no Brasil. já é responsável por 3% do PIB brasileiro, já envolve mais de 8 milhões e meio de pessoas. Em Minas, estima-se que nós já possuímos mais de 300 mil artesãos, gerando divisas em torno de 2,2 bilhões de reais por ano. Então, isso já mostra a pulgância do artesanato de Minas para a economia mineira e o artesanato do Brasil para a economia do nosso país. E a gente percebe em particular o nosso Estado, como você colocou, presidente, vossa excelência que é de Araxá, lá do Alto Paranaíba, e eu que sou das vertentes, regiões ricas no seu artesanato, mas nos faz lembrar aqui o nosso grande escritor Guimarães Rosa que dizia que Minas são muitas e muitas é a nossa cultura, é o nosso regionalismo e fruto do nosso regionalismo diversificado, da nossa cultura diversificada, é a variedade e a riqueza do nosso artesanato. Para os senhores terem uma ideia, nessa edição, essa última edição do prêmio, o prêmio do SEBRAE, que é considerado o Oscar brasileiro do artesanato, é o top SEBRAE, o top 100 do artesanato, na sua quarta edição, dos vários agraciados artesanatos, o Estado que teve o maior número de representantes premiados foi o Estado de Minas Gerais. Então, isso mostra a nossa propriedade e a nossa particularidade nesse segmento da economia criativa que vem contribuindo muito para o Estado de Minas Gerais. Nós sabemos que hoje, no pleno século XXI, dada a automação das empresas, a tecnologia, infelizmente, os empregos formais, melhor dizendo, de carteiras assinadas, estão cada vez mais escassos. Então, nós temos que estimular outras formas de economia, a nossa economia solidária, a nossa economia criativa, em especial o artesanato, que já tem dado demonstrações inequívocas, principalmente em nosso Estado, da sua potencialidade. Então, em cima desses dados, que são dados concretos na nossa economia de Minas e do Brasil, nós precisamos estimular, criar políticas públicas, ferramentas para que os nossos artesãos possam cada vez mais aumentar a sua produção, para que eles tenham instrumentos, ferramentas, para que eles possam, além de aumentar a sua produção, trazer mais pessoas para esse segmento. Nós sabemos que tem inúmeras pessoas, nós conhecemos em particular inúmeras pessoas, pessoas que têm essa habilidade, têm esse dom natural, mas que ainda não conseguiram a sua certificação como artesãos e que precisam estimularmos essas pessoas, porque sabemos que vão trazer renda para o sustento de suas famílias e de seus lares. Então, é nesse sentido, imbuído dessa nobre causa que estamos aqui hoje com o representante do Estado, o Tiago, o presidente aqui dos artesãos do Brasil, e com todos os segmentos aqui, secretários, nossos artesãos, para que a gente possa, cada vez mais, estimular esse segmento que é tão importante e que precisa de ajuda. Nós, para você ter uma ideia, presidente, temos trabalhado isso já na nossa região. Graças a Deus, nós conseguimos lá na cidade de São Tiago, que pertence à nossa região, o APL, que é os Arranjos Produtivos Locais, que é a sua inovação no Estado, certificar, oficialmente, São Tiago como a terra do biscoito. Estamos agora criando a APL do artesanato, criando um corredor e estimulando a cadeia produtiva que vai de Conselheiro Lafayette, a minha cidade natal, até São João del Rey, passando por Tiradentes, Pratos, Resente, Costa, Coronel Xavier Chaves, Bichinhos, ou seja, onde existe uma riqueza do nosso artesanato. Estamos na cidade de Cipotânia, que é a capital da palha no Brasil, tentando também certificar que a cidade de Cipotânia possa ser oficialmente à cidade do artesanato da palha. Então, temos trabalhado nesse sentido, junto ao governo do Estado, mas sabemos que precisamos fazer mais. E por isso que pedimos essa audiência pública para estarmos ouvindo os segmentos, porque vocês conhecem essas dificuldades e queremos ouvi-los e vocês vão ter um momento de se manifestar nesse microfone para que a gente, junto, possa estar discutindo projetos, melhorias, para que a gente possa potencializar essa parte da economia criativa, que é o nosso artesanato, que eu tenho certeza que ele já está já em um patamar, mas tem totais condições de crescer cada vez mais. Então, nesse sentido, senhor presidente, que pedimos essa audiência pública, sabemos que daqui vão surgir ideias, projetos, e nós precisamos potencializar, principalmente, criar ferramentas para que a gente possa dar condições de desaguar a nossa produção, seja através de portais, de lojas virtuais, e já existe esse projeto a nível de Estado, para que os nossos artesãos tenham como comercializar os seus produtos, potencializar, aumentar as pessoas que participam dessa nobre arte que é o artesanato. e eu fico muito orgulhoso também, você sabe disso, de pertencer a essa comissão. Eu tive, hoje, eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável dessa casa, mas pedi para estar aqui ladeado com vossa excelência nessa comissão, porque eu sempre enxerguei na cultura, inclusive, eu tenho um grande amigo aqui, o nosso secretário de Cultura, Geraldo Lafayette, que faz um grande trabalho, inclusive pelo Teatro Amador, nós já discutimos aqui a questão do Teatro Amador e, hoje, Lafayette, através do seu Festival de Artes Cênicas, já é considerado o maior festival de teatro amador experimental da América Latina. Então, a gente sempre acreditou na cultura de Minas Gerais, na cultura da nossa região e sabemos que a cultura, além de ela já gerar entretenimento, lazer, eu, como médico, você sabe disso, eu não canso de manifestar, de fazer bem para a alma, ajudar a combater o mal do século, que é a nossa depressão, ela também gera emprego, gera renda, gera divisas para que as famílias possam trazer o sustento para os seus lares. Então, é nesse sentido, senhor presidente, que vamos e pedimos essa audiência pública para estar ouvindo os segmentos e que a gente possa, daqui, colher frutos nesse sentido de incrementar cada vez mais o artesanato de Minas, fazer com que pessoas abracem essa forma de economia, porque nós precisamos e temos grandes artistas que estão aí na obscuridade e que precisam do apoio do Estado para mostrar ao mundo as suas habilidades, esse dom divino que Deus concedeu a essas pessoas. até nesse sentido, senhor presidente, que estamos aqui hoje pedindo e agora fazendo essa audiência pública. Agradecemos mais uma vez ao caro amigo deputado Graicon Franco. Quero aqui também fazer de vossas palavras também as nossas palavras, de todos os membros desta comissão, dizer a todos os convidados e a todo o público presente, aqueles que nos assistem também, de que a Assembleia tem dado, assim, uma atenção muito especial para esse segmento da cultura, da cultura material, imaterial, sobretudo também da questão do artesanato. O nosso presidente Adal Clever Lopes tem colocado aqui esta questão da cultura, da valorização da cultura, dessas raízes de Minas Gerais, um espaço muito especial na Assembleia, mantendo aqui esta comissão permanente, que é a Comissão de Cultura, mas, além da Comissão de Cultura, nós temos aqui um espaço dentro da Assembleia que poderá ser utilizado, é utilizado, por vários segmentos da cultura para expor aqui os seus trabalhos. Então, nós temos aqui várias exposições, nós temos aí um edital que é lançado anualmente, onde todos os segmentos da cultura dependentes da cidade, da região, podem se inscrever e trazer para cá os seus produtos para exporem aqui dentro da Assembleia e expondo na Assembleia, vai estar expondo aí para toda Minas Gerais, porque a Assembleia tem dado uma visão, uma visualização, quer seja, através da TV Assembleia, do site da Assembleia, constantemente para essas feiras, essas mostras que acontecem aqui dentro da Assembleia e é um momento de comercialização. Vários segmentos que trazem para cá suas mostras normalmente fazem aqui bons negócios aqui nos halls dentro aqui da Assembleia. Então, portanto, fica aí esse registro para todos e todas. Bom, a partir de agora vamos ouvir aqui agora os nossos convidados, só para a gente ter um alinhamento, nós vamos definir aqui um tempo de cinco minutos para cada convidado. É claro que nós vamos ser rigorosos com relação a esse tempo, porque o assunto é por demais importante. Então, se o expositor demandar um tempo a mais, nós vamos ter, claro, a disponibilidade aqui de estar estendendo esse tempo. Mas só para que nós possamos ter uma coordenação dos trabalhos, então fica definido o tempo aí até cinco minutos. E para o público aqui presente, que estão aqui também acompanhando, prestigiando essa audiência pública, nós teremos também aí as inscrições para poder fazer também as suas ponderações, as suas colocações. Ou seja, a palavra também será aberta aos senhores e às senhoras também num momento, num determinado momento desta reunião. E, desta forma, nós vamos, então, passar a palavra para o nosso convidado, o senhor Luiz Augusto Pianetti, coordenador estadual da Confederação Nacional dos Artesãos do Brasil e presidente do Centro de Artesanato Mineiro, que nos honra com a sua presença. Seja bem-vindo e a palavra é do senhor. Prazer em estar aqui. cumprimento a mesa, cumprimento os deputados, Bosco, o deputado Gleickon. Queria agradecer a oportunidade de estar nessa casa discutindo esse assunto. Eu venho representando duas importantes entidades, uma nacional, que é a Confederação Nacional dos Artesãos, e outra, o Centro de Artesanato Mineiro, que é o CEARTE. Mas eu me permito aqui falar como artesão. Eu trabalho há 30 anos na Feira da Afonso Pena, então, toda a minha vida, tudo o que eu tenho, eu agradeço. Meu trabalho, a minha esposa também é artesã, educo meu filho, comprei minha casa, comprei meu carro, tudo com o trabalho do artesanato. E a dignidade que eu carrego, e o orgulho que eu carrego, é de ver meus companheiros, é de estar em contato todos os dias com artesãos. Minas Gerais, eu não tenho medo de falar que todos os municípios existem artesãos, mesmo que não saibam que é artesão, às vezes é um agricultor familiar, que faz a boneca de palha, que faz... Ele é artesão, e às vezes de grande qualidade, balaio. Então, todos os municípios existe o artesão. Como bem foi falado aqui, o artesanato é um importante índice econômico em Minas Gerais. E outra coisa importante, na classificação de empregos, o artesão, ele contribui, mesmo que ele não seja de carteira assinada, ele não está à busca de emprego. Então, ele não entra no senso como um desempregado. Então, é importante a gente saber disso. O artesão e o artesanato, ele tem que ser valorizado. Registro aqui que já existe uma frente parlamentar em defesa do artesanato e do artesão, que vem defendendo os artesãos de Belo Horizonte, os artesãos de Minas Gerais, e o presidente dessa frente é o deputado Fred Costa, que há muito tempo vem nos acompanhando. Por isso, a minha satisfação de estar aqui vendo outros frentes, a Frente de Cultura, outros deputados se envolvendo na causa. É realmente um orgulho para mim. Eu coloquei aqui algumas pautas que eu acho que tem que ser discutida. Minas Gerais, eu falo sem bairrismo, para mim, é o melhor artesanato do Brasil em termos de qualidade, em termos de acabamento, em termos... O artesanato, ele tem o dom de encantar. Então, quando você percebe que o artesanato está encantando uma pessoa, você vê a importância que ele tem, porque ele carrega a sua história, ele carrega a emoção. Eu quero falar também não só do artesanato mineiro, eu quero falar do artesão, aquele que trabalha de 8 a 12 horas por dia, aquela senhora que, mesmo com artrite, ela produz seu trabalho com orgulho. Aquele pessoal que tem que escolher entre comprar um arroz e comprar o barro para fazer a boneca. Ele vai lá, negocia, põe na conta o arroz e paga o barro lá, porque é ali que ele vai ter o orgulho, a dignidade dele. Aí entra o CEARTE, que é o Centro de Artesanato Mineiro, é uma loja lá do Palácio das Artes, que gera renda para o artesão de Minas Gerais. Hoje, a gente faz pagamento mensal para 200 artesãos. Nós temos, em rodízio, atendendo quase 600 artesãos, e que muitos deles dependem daquele dinheiro para se sustentar. Porque existem grandes feiras, mas a feira é sazonal. Vamos ter agora a grande feira nacional, que aqui em Belo Horizonte é a única feira que tem uma vez por ano. Então, se esperar um ano só para ganhar o dinheiro, é difícil. Eu acho que está vencendo os cinco minutos, eu falo demais. Então, a importância disso. Eu acho que é importante. Políticas públicas são muito importantes. Pontos de comercialização. O maior gargalo que existe no artesanato é pontos de comercialização. Eu vou dar um exemplo só da Grande BH. Na Grande BH, a gente tem cerca de 60 mil artesãos. Não existe um cadastro, a gente não sabe exatamente quantos são, mas a estimativa é 60 mil. Só em Belo Horizonte existem mais de 60 feiras de artesanato em Belo Horizonte. Duas grandes gerenciadas pelas prefeituras e 40 particulares que vão girando e algumas outras em pontos específicos, inclusive duas dentro da cidade administrativa. é importante o acesso a financiamento para os artesãos. O artesão não tem condição, como não tem carteira assinada, como não tem contra-cheque, ele não tem acesso ao crédito. Então, acho que é uma categoria que deveria se estudar esse acesso ao crédito. e não adianta dar dinheiro sem dar qualificação. Não adianta dar dinheiro para comprar algum produto sem que ele seja qualificado. A qualificação é muito importante. Eu ressalto aqui que, em Minas, ele precisa valorizar o seu artesão, os seus mestres. Existem muitos mestres, existem muitos saberes que precisam ser repassados em termos do artesanato. E uma sugestão aqui é que tenha uma escola estadual de artesanato para que centralize a literatura, centralize a parte acadêmica junto com a parte do artesão e o reparto de saber. Agradeço pela fala. Nós que agradecemos, senhor Luiz, e queremos aqui render aqui também as nossas homenagens. É muito bom ouvir uma pessoa de um segmento tão importante que é do artesanato dizer que está vencendo na vida, constituiu família, está criando família através do artesanato. Então, isso é muito bacana e que tomara que tantas outras famílias que estão por aí, e tantas pessoas que estão desesperançosas possam ver também nesse segmento uma oportunidade de viver, de sobreviver e de poder também criar seus familiares. Muito obrigado. só queria fazer uma vírgula, porque, quando a gente fala que vive de artesanato, principalmente para o nosso cliente, ele fala, mas você não trabalha em outra coisa, não? Você trabalha. Sabe? Então, assim, nós... Eu tive uma participação muito intensa na regulamentação da profissão, que foi em 2015. Nós estivemos em Brasília brigando. Então, hoje, depois de 35 anos de luta, o artesão foi considerado profissão. Mas, na cabeça do povo ainda, o artesão não é profissional. O artesão é alguém que tem a ocupação, é o segundo emprego. Então, é uma coisa que a gente tem que mudar esse paradigma. Muito obrigado, senhor Luiz Augusto. E agora vamos ouvir ele, que é secretário municipal de cultura de conselheiro Lafayette, o senhor José Geraldo de Almeida, Geraldo Lafayette. Por gentileza. Boa tarde a todos. Presidente Bosco, Gleico, deputado da minha cidade, a quem, em nome dele, cumprimento os demais membros da mesa. É um prazer estar aqui mais uma vez com essa comissão. E é importante ressaltar que nunca a gente teve tantas oportunidades de estar discutindo arte e cultura. Acho que já é a terceira ou quarta vez que eu venho participar de uma audiência para a gente discutir a cultura em Minas Gerais. No que diz respeito ao artesanato, eu acho que uma das coisas que a gente precisa salientar é que o artesanato ou a arte em si ela também é ofício. Não é apenas um hobby. Não se faz artesanato só por prazer. Minas Gerais deve ter mais de 850 municípios e eu acho que o artesanato é a única arte que a gente pode falar que em cada município tem um artesão. seja a bordadeira, a biscoiteira, a costureira. Em todos os municípios alguém faz, às vezes sem o objetivo talvez da comercialização ou da subsistência, mas o artesanato está presente na história de Minas Gerais como um todo. E muitas das vezes nós, gestores, enxergamos como uma atividade secundária ou um hobby. E hoje, num momento de crise, artesãos de toda Minas têm visto no artesanato uma complementação financeira, se não a única renda familiar, principalmente das mulheres, que, na maioria dos artesãos, elas se destacam. e nos editais e nos programas de incentivo à cultura dificilmente a gente percebe a palavra artesanato. O FEC mesmo está aí saindo e no FEC você não contempla a palavra artesanato, porque, se a pessoa não estiver ligada a uma instituição, ela não tem como entrar nesse processo. Ela tem que estar ligada a uma entidade, porque o FEC é para as organizações da sociedade civil ou para a prefeitura ou para o município. Então, acho que a gente podia, talvez, através desse momento, pensar em uma forma de que seja feito um edital específico. Nós estávamos lá na Escola Legislativa há poucos momentos, discutindo o PPAG, e uma das coisas que a gente falou lá é de ter um edital específico para o artesão, para o artesanato, para que ele possa ser viabilizado dentro dos incentivos governamentais. A outra coisa que eu acho difícil, junto ao nosso segmento, que é o poder público, é a utilização dos espaços públicos. Normalmente, não se pode vender nos espaços públicos. A pessoa expõe em uma galeria de arte, mas ela não pode comercializar a sua arte ali. Então, acho que talvez nós precisássemos pensar uma forma de que enquanto, principalmente as prefeituras, porque é difícil você chegar em uma cidadezinha pequena e não ter lá uma lojinha, um cantinho onde se vende artesanato. E, se eu posso facilitar, enquanto poder público, para que um grupo de artesãos esteja expondo em uma galeria da prefeitura ou da Secretaria de Cultura que seja, por que não permitir que eles comercializem ali o produto que eles confeccionam? Porque, se não comercializarem, é complicado tirar a subsistência disso. Se eles não puderem fazer ali a venda do seu produto, vai viver do quê? Sem contar que essa exposição é diária, ela é em dia útil, a pessoa tem que abrir mão do seu trabalho, tem que abrir mão da sua família para estar ali apresentando ou expondo a sua arte. Então, acho que a gente precisa facilitar um pouco para que isso seja efetivamente feito em favor dos artesãos. A outra coisa que eu acho que precisamos diferenciar é o comerciante ambulante que nós temos muitos em nossas cidades do artesão. Há uma política para o uso do espaço público, para a exploração do espaço público para um camelô, para um carrinho de lanche, para um carrinho de um produto qualquer, e a mesma política é aplicada para o artesanato, que, às vezes, não tem essa exploração diária todos os dias. E o artesão, se ele vive do artesanato, ele come todo dia, ele precisa desse dinheiro todo dia. Não dá para se fazer. Em Lafayette mesmo, nós temos uma feira mensal. Quanto que vende um artesanato num dia de feira? Dá para ele existir o mês inteiro? Se a gente considera que artesanato é um ofício e que ele vive daquilo que ele faz, talvez não dê. Então, nós precisamos possibilitar que eles tenham esse espaço. Algumas cidades têm, eu vou citar aqui, acho que Matias Barbosa, é uma cidade próxima ao Juiz de Fora, eles têm um trabalho lá muito legal para o artesão. Itaverava, que é uma cidade próxima nossa, também tem um espaço legal para o artesanato, mas que tem partido muito das iniciativas privadas das organizações da sociedade civil. São pequenas associações que estão se criando, mas nem todo artesão está ali ligado a essa organização. Então, acho que a gente tem que pensar muitas vezes no artesanato enquanto indivíduo. E a minha mensagem é essa, eu acho que a iniciativa de discussão é importantíssima, e a gente se coloca à disposição para contribuir da melhor maneira possível. E vocês, enquanto legisladores do Estado, podem fazer isso em favor de todos nós. Muito obrigado. Nós agradecemos o senhor Geraldo, secretário municipal de Cultura de Conselho em Lafayette, e passamos a palavra agora ao nosso convidado, Celso Roberto Vaz, nosso vice-prefeito do município de Ouro Branco, por gentileza, senhor Celso. Boa tarde, senhor presidente, Bosco, boa tarde, deputado Vilaicon Franco, que muito bem representa a nossa região, como bem disse, secretário de Cultura de Conselho da Faete, senhores membros da mesa, senhoras, boa tarde a todos aqui presentes. É muito importante esse momento em que essa casa legislativa traz para si essa discussão que é de extrema importância nesse momento em que nós vivemos uma crise, crise do emprego, a crise de renda, os problemas que os municípios enfrentam com relação à geração de empregos, e, conforme o deputado Gleickon bem disse, nós temos uma economia significativa em torno do artesanato. Essa economia, ela pode crescer muito com políticas públicas, com políticas que consiga elevar o nível do artesanato a um nível de comercialização. nós podemos perceber aqui que exemplos de vida foram dados aqui e que mostram que é possível nós trabalharmos para um artesanato que gere receita e renda. Esse momento em que as prefeituras passam por situações difíceis, toda uma população voltada a busca do emprego, da carteira assinada, mas nós temos um potencial, como a Vossa Excelência bem diz, deputado, 3% do PIB. Podemos elevar esse percentual à renda significativa com políticas públicas que abracem a causa do artesanato e elevem ainda mais a capacidade de geração de oportunidades no Estado de Minas Gerais. com isso estaremos tendo receita, renda e o próprio Estado diminuindo bastante as mazelas sociais que a gente encontra muitas vezes por falta de buscarmos no seio dessa sociedade o artesão que o Vossa Excelência muito bem disse, escondido, oculto, por falta de oportunidade, falta de financiamento, falta de uma escola preparatória ou falta de plano de negócios que possibilite a esse artesão alcançar receitas significativas tanto para a sua família quanto para o crescimento do Estado e do Brasil. Parabéns por essa comissão ter buscado para si e estar trazendo a discussão, é uma discussão ampla dos municípios e que serão naturalmente encontradas soluções que possam trazer uma segurança maior para o artesanato mineiro. Muito bem, Sr. Celso, muito obrigado pela colaboração e contribuição. Nesse momento, nós vamos passar a palavra para a senhora Efigênia Cipriano Nascimento, ela que é presidente da Associação dos Agricultores Familiares de Cipotânia que também nos brinda com a sua presença. Por gentileza. Boa tarde para todos. Eu fiquei muito feliz de ser convidada para essa comissão. E o problema é meu é sobre o artesanato. Nós ganhamos uma loja que o prefeito nos presenteou. Então, a gente tem essa loja aberta todos os dias da semana, inclusive domingo também. E temos também a feira que a gente participa é essa aí nacional. Tem 11 anos que nós participamos dessa feira. E lá é uma cidade com 7 mil habitantes e temos Associação de Agricultores Familiares. São 40 famílias que fazem artesanato. Antigamente, a cidade lá é uma cidade muito assim, atrasada, depois que começamos a mexer com o artesanato, melhorou muito a vida das pessoas. Todo mundo, ninguém pede nada para ninguém, todo mundo trabalha com a sua palha, tranquilo. A gente trabalha, tem dia que a gente trabalha de 7 às 9 da noite, 11 da noite, trabalhando, fazendo artesanato. e a gente leva para outros lugares também. A gente leva, já foi até exportada nosso artesanato. A Itália, foi lá para Rio Grande do Sul. Graças a Deus, estamos muito bem, mas precisamos de mais ajuda, entendeu? Porque, você sabe, quando durinho sozinho não faz verão, né? Tem que ter uma comissão para nos ajudar a vencer a nossa batalha. Figenia, qual que é a matéria-prima principal do artesanato? A matéria-prima nossa é a palha, e ela está muito escassa, está muito pouca. E, cara, a gente está comprando muito caro a palha e não acha para comprar, não. R$ 3,00, o que é o quilo, a mucada vem ruim, bota um pouquinho boa e ruim, 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 e em cima para enfeitar o pavão, bota as... raspa hoje. Quando você vai procurar, o resto é tudo ruim. Mas a gente vai viver assim mesmo, né? Porque a plantação de milho agora está muito pouca, né? Está muito caro o material para plantar, e o pessoal desanima a plantar. Mas a gente vai levando assim mesmo, né? Muito bem, senhora Figenia Cipriana Cimento, muito obrigado, senhora, pela presença, pela participação, não é? A senhora que recebeu o convite da comissão da comissão, que teve indicação do deputado Glaicon Franco para que a senhora viesse aqui representando aqui os familiares de Cipotânia, porque é uma comunidade que vive em torno do artesanato, e como referência exportando o artesanato. Então, parabéns que esse modelo e que essa experiência dos familiares de Cipotânia possa espalhar por Minas Gerais toda. muito obrigado, senhora, mais uma vez. E eu que agradeço ao cargo pelo convite, viu? Agradeço de coração. Nós vamos ouvir agora o senhor José Félix Junqueira, que está aqui representando a secretária municipal de cultura de Congonhas, que também veio dar aqui a sua contribuição. Seja bem-vindo mais uma vez, José Félix. A palavra é do senhor. Muito obrigado pelo convite. A nossa secretária ficou sem sentido de não poder estar aqui hoje, ela já tinha um compromisso assim, inadiável, e ela me carregou, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, eu também sou artesão, e como Geraldo da Faeste, eu também trabalho com teatro, e a nossa forma de fazer teatro, inclusive, é uma forma artesanal, não é, Geraldo? E, então, a gente fica, esses momentos são muito importantes, a gente fica até entusiasmado, porque nós temos um potencial muito rico, não é, no Estado, e, às vezes, está se perdendo essa riqueza, por, às vezes, a questão do UFG, está falando do material, está ficando escasso, ou, às vezes, pela, o mundo de hoje, não é tudo muito prático, muito rápido, esse artesanato, esse produto manufaturado chinês concorrendo com a gente, assim, daquela forma, e a gente vendo que hoje as pessoas estão partindo mesmo para a economia informal, porque é por causa dessa crise do emprego mesmo, então, você vê hoje salão de cortar cabelo, em cada esquina, mais do que boteco, e o artesanato é uma saída honrosa para essa situação, como o pessoal da mesa todo falou muito bem, a gente, ele é terapêutico, ele traz renda, você mantém a sua cultura, e, em Congonhas, nós temos, assim, um paradoxo, porque nós temos uma cidade com uma visitação turística, nós temos, então, esse potencial de compra, e nós temos um artesanato ainda incipiente, temos já alguma coisa interessante, tudo, mas, se você procurar nas lojas de souvenirs em Congonhas, lá na Praça da Basílica, onde é mais visitado, você encontra muito pouca coisa do artesanato local, tem coisa de todo lugar, menos de Congonhas, nós temos lá os nossos, os dois prédios de estações antigas, lá de Congonhas, eles hoje são ocupados com artesanato, o de Lobo Leite, nós temos lá um centro de artesanato, tem a Pata da Loba, que trabalha com bainha aberta, esse artesanato mais fino com tecido e outras coisas também. E temos na estação de Congonhas um prédio muito bonito também, e agora só passa trem de minério mesmo, não passam mais os trens de passageiros, que era um patrimônio que nós tínhamos, então, o trem passa direto, mas a estação funciona com artesanato, e nós já temos alguns trabalhos interessantes lá, uma hora vocês estão convidados também a visitar. Agora, a gente precisa mesmo de capacitação, sabe? Esse monitoramento que vai instruir o artesão a valorizar aquela tradição que ele tem e preservar, igual esse artesanato de palha, que é uma coisa que eu acho fantástica. Nós temos um artesano lá em Congonhas que faz um trabalho muito interessante e ela fala da mesma situação, não está encontrando material. Eu estou até plantando milho lá em casa para poder ajudar. Mas, então, nós temos a Pedra Sabão em Congonhas, alguns artesãos assim, são verdadeiros artistas até, mas, e muito artesanato em pano, em tecido, até o pano de prato, uma boneca de pano, que eu acho maravilhosa, a boneca de pano, nós temos um artesão lá que ele está fazendo um trabalho que eu considero um trabalho muito artístico. Ele foi, inclusive, indicado já em algumas feiras. O trabalho dele é muito interessante, ele chama Laerte. Ele também pertence à Associação da Uniarte, que funciona lá na estação. Mas, então, eu trabalho na Secretaria de Cultura, sou responsável pelas culturas populares, o Congado, a Semana Santa, as Folias de Reis, e também estou ligado também ao artesanato, porque eu fui artesão durante muitos anos, sobrevivi com o artesanato. Mas a gente sente essa necessidade de ter lojas, locais de escoamento, porque, por exemplo, o artesanato em Congonhas não vende lá em Congonhas. É santo de casa, não faz milagre. Então, a gente tem que ter mesmo locais para poder comercializar isso fora e também, no nosso caso, a gente aproveitar esse potencial que a gente tem, que é o turista que visita a nossa cidade. A gente tem investido um ponto positivo nosso lá, muito positivo, que eu acho nessa gastronomia artesanal, que é a quitanda. Então, a gente tem nas nossas quitandeiras, nós temos o Festival de Quitanda no terceiro domingo de maio, que está se tornando uma referência. Nós já estivemos aqui na Assembleia, até numa feira da agricultura familiar. foi muito positivo. Temos participado de feiras fora e as nossas quitandeiras estão sentindo essa importância da tradição da quitanda artesanal, do alimento artesanal e estamos investindo nisso e está sendo uma coisa muito positiva. Eu agradeço muito essa oportunidade e acredito muito nessa iniciativa aqui dos deputados, da Assembleia, dessa comissão. Muito obrigado. Nós que agradecemos, senhor José Félix, muito obrigado pela presença, pela colaboração. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Nesse momento, vamos passar a palavra ao senhor Jorge Rodrigues Ferreira, ele que é secretário municipal de Prado. Uma palavra, senhor Jorge. Boa tarde, presidente. Presidente, boa tarde. Boa tarde, deputado Cláudio. A banheira da mesa. Público presente. Falar de artesão é muito gostoso. O meu município tem orgulho de ver tanto tipo de artesanato diferenciado. Nós temos lá o leão de madeira, que, no mundo, é a única cidade, é Prados, que faz o leão em peças de madeira. é um artesanato muito rico no qual nós estamos desenvolvendo alguns projetos para trazer mais o turista. E é gostoso ver as pessoas mexendo, trabalhando com a palha, com a madeira, com o ferro, coisa chique. Onde traz? Renda, receita para o município. O trabalho, ele é importante. Nós temos que incentivar, como disse aqui, criar espaços para a aprendizagem. Isso é importante. Não pode deixar para crescer. Nós temos, aproximadamente, artesãos e Prados. Fora os aprendizes. Então, senhor presidente, eu, com muito orgulho, que eu estou nessa mesa, representando Prados. Porque Prados, quando se fala em artesão, está ali. Ali estão os grandes mestres, como lá no Caras, eu já citei o negócio do Leão, que é a única cidade do mundo que eu tenho conhecimento que faz o Leão em madeira. esse apoio da Assembleia está bem-vindo para que a gente possa criar novos artesões, criar alguma escola que cresça a economia de Prados. como se diz também aqui. Foi isso. Hoje, no Brasil, a riqueza, eu conheço bem nosso Brasil, desde São Luís do Maranhão a Rio Grande do Sul. A riqueza do turismo, como disse o deputado, em termos de números, agora há pouco, por que não crescer esse número dentro dos nossos municípios? Se unir, ter novas criatividades. É isso que eu queria passar a minha mensagem, agradecer a mesa, a oportunidade, e vamos compartilhar para que esse crescimento venha rápido. muito obrigado. Se o deputado me permite também, eu gostaria de fazer um adendo aqui, cumprimentar também o secretário lá de Prados, porque Congonhas sempre comercializou o artesanato em couro lá de Prados, os arreios, rédeas e todo esse material. E quando, eu também já fui várias vezes a Prados encomendar esse tipo de material, porque hoje já não vem mais, mas vinha quando a gente era mais jovem, a gente presenciava isso. Mas se eu tiver de procurar um trabalho artesanal em couro, eu ainda encontro lá em Prados aqueles artesãos trabalhando com muita sabedoria esse material. Muito bem. Eu peço até desculpa não ter pronunciado os artesões no couro. É, não, é porque esparcou a minha vida inteira esse artesanato em couro lá de Prados. É muita coisa boa, Sr. Jorge? Nós queremos mais uma vez agradecer o Sr. Jorge, que é secretário municipal de Prados, que também tem dado a sua contribuição. Só faltou ele nos convidar para poder visitar Prados, para conhecer. todos aqui que fizeram uso da palavra até agora, deputado, não fez um convite. E olha que essa sessão está sendo assistida por milhares e milhares de internautas, está sendo gravada pela nossa TV, Assembleia, vai ser reprisada para mais de 400 municípios de Minas Gerais. Então, os senhores aproveitam, faz aqui a palestra, a participação dos senhores, e fiquem à vontade para fazer um convite a Minas Gerais para poder visitar e conhecer o artesanato do senhor. Depois, no final, nós vamos ter as considerações finais. Eu vou falar com vocês aqui. Viu, dona Eugênia? No final, nós vamos ter as considerações finais. Vocês já estão convidados, tá? Está bem. No final, nós vamos ter as considerações finais. Então, eu queria deixar essa deixa, viu, deputado Gleico, para todos os nossos convidados, para que eles possam aproveitar dessa estrutura da Assembleia, que, de falar aqui, se dirigir aqui a todos os mineiros e a todas as mineiras, através dessa audiência pública, e convidar esse povo de Minas Gerais para estarem, então, visitando as suas cidades e conhecendo melhor um pouquinho do artesanato que é feito, que é realizado, laborado, com muito bom gosto por todos os artesãos destas cidades que aqui estão representadas. Bom, eu quero aqui pedir aqui a licença dos senhores e das senhoras. Eu tenho um outro compromisso que eu vou estar aqui representando a Assembleia, fora da Assembleia. Então, nós vamos passar a coordenação dos trabalhos aqui para o deputado Gleico Franco, que fará aqui, com certeza, com toda a competência, ele que é autor desse requerimento. mas, desde já, eu quero aqui me colocar à disposição mais uma vez do deputado Gleico Franco, que defende a região dos senhores e das senhoras com muito gosto, com muito zelo e, acima de tudo, com muita devoção. Ele é um deputado que realmente tem aqui o seu mandato como deputado como uma missão, uma missão de defender a sua cidade, defender a sua região, de defender o seu povo, defender a cultura do seu povo e defender também melhorias também para a sua região. Então, o deputado Gleico tem aqui o nosso carinho, tem o nosso respeito, tanto é que essa reivindicação dele, esse requerimento dele foi aprovado de forma unânime, não só esse, como tantos outros que já foram aprovados. Então, agradeço, deputado, por essa oportunidade de estar colocando esta comissão a serviço do artesanato de Minas Gerais, e quero com muita satisfação lhe passar a condição dos trabalhos. Eu agradeço a todos que até agora fizeram uso da palavra, deram aqui a sua contribuição, nós já temos aqui para ouvir o Marcos Vinícius, temos aqui também o Tiago de Souza, que vai trazer muitas notícias boas com relação a programas e projetos, sobretudo voltado ao artesanato mineiro. Então, desde já, agradeço os senhores por terem aceitado esse convite, por estarem aqui conosco nesta tarde. No mais, muito obrigado a todos vocês, contem conosco, porque nós estamos aqui junto e ao lado do Gleico, como também ao lado dos outros deputados para poder trabalhar, sobretudo, na valorização da nossa cultura, da nossa arte e do artesanato, porque o artesanato, Tiago, eu considero o artesanato, o turismo, como uma indústria sem chaminés, uma indústria que não polui, pelo contrário, ela dá vida a tantas coisas que, para alguns segmentos, para algumas pessoas, não valem nada. Às vezes, o que é sucata para alguns, para alguma indústria, para algum segmento, é matéria primorosa, é matéria prima primorosa para o artesão, artesã, para artesão, artesão, transformar em uma obra de arte. Então, é uma indústria que não polui, mas que emprega, que gera renda e que tira as pessoas de outros caminhos tão ruins que a sociedade, lamentavelmente, experimenta no dia a dia. Então, muito obrigado e eu passo a palavra aqui ao deputado Glaicon Franco. Deputado Bosco, eu gostaria de agradecer e ratificar aqui, mais uma vez, a sua solicitude e presteza de, juntamente com os demais membros dessa comissão, marcado essa audiência, tão logo foi aprovado esse requerimento. A gente sabe do seu comprometimento, da sua sensibilidade com a cultura, haja vista, que preside, a meu ver, uma das comissões mais importantes dessa casa. Agradeço e sucesso lá você estará representando na nossa Assembleia. Gostaria de convidar o nosso representante Tiago para que sentasse aqui ao nosso lado. Tiago. E vamos dar sequência aos nossos trabalhos. e aí, a gente, eu quero é depois a sequência da audiência que já falou para a escola. E aí, a gente... Não, eu já falei. Estou falando em seguida para ver a palavra, o acompanhamento que o Marquinhos e o Busco levou. Não, está ali o roteiro para ele. Nós vamos passar agora a palavra ao nosso amigo Marquinhos Frois, que é o nosso secretário Municipal de Cultura e Turismo, São João do Rei. É uma pessoa que a gente sabe, conhece já de longa data e que tem feito muitas das vezes não como secretário e sim como pessoa um grande trabalho para a cultura e para a agricultura da nossa região. Então, fiquei muito feliz. Viu, Marquinhos? Você está aqui conosco e você tem a palavra e você sabe que você pode contar sempre com a gente aqui nessa comissão. Com a palavra, o secretário Marquinhos Frois. Bom, deputado Gaicon Franco, uma pessoa de vossa senhoria, eu cumprimento a todos aqui nessa sala. Em especial, gostaria de agradecer aqui aos meus conterrâneos, os artesãos lá da cidade São João do Rei, que em tempo recorde, hoje, praticamente hoje, ontem à tarde, hoje, a gente fez as ligações aí para o pessoal para que eles pudessem acompanhar a gente aqui nessa audiência pública. Interessados como são, eu agradeço imensamente esse apoio para que a gente possa aqui tratar assuntos tão importantes como esse da questão do artesanato. Bom, nós temos em Minas Gerais várias linhas, várias situações idênticas ao artesanato. Mas, o artesanato, ele, por si só, ele parece que integra um agréber, um número maior de pessoas. O artesão, e aí eu comparo muito, porque eu também sou da área da agropecuária, comparo muito com a agricultura familiar. Então, eu acho que a agricultura familiar e artesanato são duas coisas que, para mim, é uma só. O agricultor familiar, a gente sabe muito bem a dificuldade, principalmente na questão da pecuária, não vou dizer nem da agricultura, que a agricultura está despontando, mas a questão da pecuária é uma coisa que tem que ser vista. então nós temos muita mão de obra que precisa ser olhada no campo. Não só no campo, mas também nas cidades. E aí, o número muito maior, porque nós temos muita mais gente morando nas cidades do que no campo. Inclusive, essas pessoas estão realmente saindo do campo e vindo para a cidade achando que aqui achou a luz no fim do túnel e que aqui vai ser a mil maravilhas. E, infelizmente, não é o que eles encontram aqui. Bom, eu, particularmente, vou dar algumas sugestões na questão do fomento, na questão do artesanato, que eu vejo em São João del Rey e região. E depois, se o deputado permitir, eu vou falar algumas questões que a gente já está trabalhando já em parceria com o governo do Estado, até mesmo com o próprio deputado, com alguns municípios que se encontram até aqui na mesa e aqui dentro dessa plateia, do que nós estamos fazendo. Bom, eu acho que o ponto principal, o ponto principal que deve ser olhado na questão do artesanato, aliás, não é um só, são dois, mas um, se fizer, já ajuda bem o outro. Um é a questão do mercado. O artesão, ele precisa de local para poder comercializar o seu produto. É lindo, é maravilhoso, é, todo mundo gosta, o artesão se sente muito bem em fazer o artesanato, mas onde, quem vai comprar? Aonde colocar isso? É muito difícil você agregar valor numa peça, pianete, pianete sabe muito bem isso, trabalha lá no SEAT, está sempre lá comercializando artesanato do Estado inteiro, ele sabe da dificuldade que se tem das pessoas olharem para uma peça de artesanato e ela tem um valor e fala, gente, mas isso veio de uma sucata, isso veio de um pedaço de pau, isso veio de uma situação, que valor que isso tem? O valor cultural, cultural. É isso que é importante demonstrar para as pessoas em relação ao artesanato. Nós temos que trazer para o artesanato a sua identidade. E falando em identidade, eu venho falar aqui agora não do produto, mas do artesão, que está com a autoestima tanto igual quanto aquele produtor rural, que o deputado é da área do produtor rural, sabe como que está. Você vai para a roça, você conversa com as pessoas, você vê, falando para os filhos, meu filho, vai estudar, vai para a cidade que é aqui. Não vale a pena. Eu acredito, não sou tão envolvido dentro do artesanato, mesmo com as famílias do artesanato, alguns sim, mas eu acredito que também no artesanato. Não sei se as pessoas têm o interesse de motivar os seus filhos em continuar naquilo. Mas, enfim, então a questão da junção de agricultura familiar e artesão eu acho que é importante. A autoestima, e aí sim vem a questão dos cursos. Eu acho que nós poderíamos ter mais opções de cursos para artesanato e também de condições para que o artesão possa estar indo em várias feiras pelo Estado, pelo Brasil, e por que não no exterior? E aí vem a outro ponto que eu queria fortalecer aqui, que eu queria falar, que é a questão do fortalecimento da exportação. É um mercado, gente, fabuloso, porque no Brasil, como disse bem o nosso secretário-geral daqui, no Brasil, todo município que você vai tem artesão. Aí vai ficar limitado vender o artesanato dele na cidade? Não. Aí vem o Tiago, que está lá no Estado, lá na Cedif, já com feiras, inclusive, tem já, Tiago, agora uma feira acontecendo já, agora em dezembro, aqui em Belo Horizonte, ele vai falar dela aí, já acontecendo uma questão de fomentar espaços para o artesanato. Dentro do município, é muito importante também a questão dos lugares públicos para esses sacerdões, porque fica, às vezes, algumas questões de políticas do município que, às vezes, impede o artesão de estar ocupando um espaço, um aqui, outro ali, tudo, às vezes, questões até políticas. Então, o artesão, ele tem que ser olhado como um elemento de extrema importância, não só para a cultura do município, mas também para a condição de alta sustentabilidade do próprio município. Nós temos dentro de uma família, por exemplo, aquele que trabalha e, às vezes, a mulher com os filhos não tem condição, porque tem que olhar os filhos, às vezes, menores ainda, mas ela tem condição de fazer um artesanato e ter um espaço para colocar aquele produto. Ela, querendo ou não, ela está agregando receita para dentro da família. Pode não ser que seja, ó, que receita, como diz o outro, aquela brastempe, mas é de grão em grão é que a galinha vai encher o papo. E o artesanato também não pode ser também assim, de tudo de uma vez, não. Eu vou fazer uma peça aqui, eu vou fazer 30 de uma vez, não, não é, isso não é artesanato. Então, assim, essa questão da exportação e da questão de mercado, eu acho muito importante para o artesão. Bom, em São João del Rey nós estamos com várias situações em parceria com o governo do Estado, como eu disse anteriormente, nós estamos vendo a possibilidade agora já no dia 8 de dezembro de estar lançando o APL Regional do Artesanato em São João del Rey, certo? Tiago deve falar um pouco disso também, não é, Tiago? Vou passar mais rapidamente nisso. Nós já estamos já com uma articulação, já com um funcionário lá através da ARPA, que é uma associação de produtores rurais, ele já está lá há quatro, cinco meses visitando São João del Rey e municípios, os artesãos da região como um todo, e a meta nossa é ver a possibilidade de a gente encarteirar pelo menos até esse ano a possibilidade de 300 artesões lá, se assim conseguirmos alinhar as coisas conforme a gente quer. Outra coisa que nós estamos fazendo lá é, em parceria com o IFAM e com o Conselho de Patrimônio do Município, nós conseguimos reabrir o complexo da rede ferroviária, certo? O que é São João del Rey e Tiradentes. Nós já estamos, detalhe, eu tenho o orgulho de dizer que quando fui secretário de Agricultura em Tiradentes, fui em São João também, em São João eu montei uma feira de produtores rurais na rua, ao lado de uma estação, ao lado da linha ferroviária. Em Tiradentes, quando fui secretário, fiz também na Praça da Estação, ao lado da estação e agora, como secretário de Cultura de São João do Rey, estou tendo o prazer de abrir o complexo. Estamos lá com 20 estandes que estão agora a partir do dia 15 de novembro. Nós estamos abrindo esse estande semanalmente, então vai ser todos os finais de semana, 20 estandes para o artesão, para o produtor rural, para que ele possa ali colocar os seus produtos. Diga-se de passagem, num sábado, por exemplo, que nós temos cinco trens, cinco composições, uma composição da rede ferroviária são nove vagões, cada vagão são 40, nove, quatro, 36, são cinco por dia, são 1.500 turistas descendo na frente desses estandes. Isso num dia, num sábado. Nós temos ainda sexta-feira e domingo, que funcionam, não cinco, mas funcionam com dois, com três estações. Já temos aqui alguns artesões que estão aqui, artesãos que estão aqui, que já procedem uma feira todos os finais de semana na Praça da Estação em São João do Rei. Então, São João do Rei, ele está meio que preparado. São João do Rei está preparado e nós queremos preparar mais. Nós queremos selecionar esses artesões, nós queremos trazê-los para parceiro, nós queremos mostrar. E aqui, Tiago, uma outra situação, porque nós temos políticas públicas maravilhosas, como, por exemplo, foi colocado aqui da questão de se abrir crédito. Nós temos, por exemplo, da Agricultura Familiar o Pronaf, é governo do Estado, governo federal, eu sei que é. Mas por que não um Pronaf para os artesões? Com linhas de crédito mais acessíveis, com a questão de ter um tempo para começar a pagar isso, para que ele possa adquirir insumo para poder, via BDMG, como diz o deputado. Então, assim, são muitas coisas que podem ser feitas para o artesão. Mas eu resumo apenas nessas duas questões. Na questão de trazer para o artesão a autoestima dele novamente, e só tem um jeito de fazer isso, apostando nele. E apostar nele é mercado, é abrir condições para que ele possa colocar o produto dele em condições favoráveis a ele, para que ele possa ter mercado, auxiliá-lo nessa situação. Estamos agora, deputado Tiago, demais membros da mesa e o pessoal aqui, estamos agora, conseguimos, junto ao IFAM, a estação Chagasdória, no maior bairro de Matosinhos, em frente à igreja do Matosinhos. Nós conseguimos, com o prefeito Milval, 300 mil para reformar a praça. Nós conseguimos, com o deputado Grai Confran, com uma emenda de 30 mil reais para a feira do produtor rural, para que a gente possa botar tenda e uma sonorização, para a gente ter uma praça de alimentação mais fervorosa. E, ao lado disso, juntamente com o IFAM, a estação Chagasdória, onde vamos instalar lá o Circuito Trilho dos Inconfidentes, que é uma instituição que trabalha com 27 municípios da região. Nós vamos trazer esses municípios. E, lá, juntamente com isso, vamos instalar, através da Secretaria de Cultura e Turismo, a Sala do Artesão, para que a gente possa botar um funcionário da Prefeitura lá para falar de artesanato dia e noite, ligar para as empresas, ligar para as lojas de artesanato de Grande Rio, São Paulo, e, para onde tiver que for, buscar os editais e dar essa condição de fornecer para o artesão, facilitar para o artesão essa questão da busca ativa disso aí. Bom, São João do Rei, gente, e eu, só para terminar a minha fala, São João do Rei está num momento muito bacana. Eu estou muito satisfeito de estar lá hoje como Secretário de Cultura, como eu disse há quatro anos, há oito anos atrás, em 2009, iniciei como Secretário de Agropecuária lá, e a gente tem um trabalho em parceria com a Secretaria de Agropecuária, e agora, como Secretário de Cultura, eu estou com muito orgulho de fazer, porque São João do Rei está num momento. Recebemos agora a chancela de primeiro lugar como a cidade mais hospitaleira, do Brasil. Estamos à frente de Florianópolis, estamos à frente de cidades renomadas, despontadas no turismo, mas como cidade hospitaleira. E a gente está fazendo esse trabalho, sim, porque São João é hospitaleiro. O que nós precisamos, agora, é fortalecer essa questão na cabeça do São Joanense, porque o São Joanense, até então, ficou um pouco à mercê de alguns municípios que despontaram em volta dele. E ele ficou meio esquecido. Mas, para tudo, tem seu lado bom. E eu gosto muito de olhar, apesar de tudo, para o pior que possa ser, você tem que olhar o lado bom. São João do Rei pode ter, não despontado no turismo, mas ele cultivou a sua cultura e continua, cultivamos, como poucas cidades no Brasil. Nós fizemos, a Secretaria de Cultura, através do prefeito Nivaldo, nós fizemos uma participação nos seis primeiros meses de São João do Rei em 72 eventos culturais em São João do Rei. Nós temos agora o calendário, estou fechando, nós estamos nos aproximando de 260 eventos dentro do ano. Culturais, culturais, principalmente religiosos, porque é uma cidade por si só religiosa. De fato, São João do Rei, certo, é uma cidade que tem a sua cultura instalada, a sua cultura de muitos anos. Estamos agora, dia 8 de dezembro, comemorando 304 anos de São João do Rei. Estamos com um recurso de um milhão de reais dentro do Conselho de Patrimônio, no fundo, do ICMS Cultural, que nós vamos restaurar agora igrejas, estamos restaurando praças, estamos restaurando calças, estamos cuidando de calçamento, vamos restaurar o teatro municipal, vamos fazer três publicações na parte musical, vamos restaurar o coreto municipal. Então, estamos com várias obras para também fomentar essa questão da nossa arquitetura, que é belíssima. Então, eu acho o seguinte, São João do Rei tem tudo pra dar, e pro artesanato, é o momento agora. É o momento agora. Estou como secretário, posso dizer, deputado, quero muito, Tiago, a parceria, Pianete, também vem provocando Pianete, diversas vezes, não é, Pianete? Nessa questão aí do... Ele está aí, não, saiu. Nessa questão do artesanato, ele esteve agora lá na feira do artesão em Tiradentes, a gente está vendo isso lá, mas eu quero dizer o seguinte, enquanto Estado, enquanto Assembleia, sempre que precisarem do secretário Marcos Flores para vir, para falar, para brigar, para lutar pelo artesanato de São João e região, podem contar comigo. Muito obrigado, deputado. Nós agradecemos, Marquem, a sua colaboração e somos sabedores do seu dinamismo e o que tem feito lá pela nossa região das vertentes. Eu gostaria de estar passando para quem nos acompanha pela TV Assembleia e para os nossos artesãos, que todas as sugestões oriundas dessa audiência, nós já estamos fazendo os requerimentos necessários. Então, daqui, nós vamos colher os dados, as informações, para que aquelas questões que podem se transformar em projeto de lei serão transformadas em projeto de lei pela comissão. Aquelas que forem pertinentes ao Poder Executivo, ao Governo do Estado, serão encaminhadas através dos requerimentos. Inclusive, a assessoria dessa Casa já está tomando providência e já estamos elaborando alguns requerimentos frutos das falas e das sugestões da mesa, dos convidados e também dos nossos artesãos e da plateia que fazem presente. Então, vocês vão ter um momento para estar se manifestando. Nós deixamos propositalmente para fechar as manifestações dos convidados o senhor Tiago de Souza, que aqui representa o Governo do Estado, em especial a Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, nosso amigo Tiago de Souza, que ele vai agora falar o que está sendo feito, está sendo desenvolvido a nível de Estado, as ferramentas para que a gente possa, como eu disse anteriormente na nossa fala inicial, para a gente poder potencializar o trabalho, o maravilhoso trabalho dos artesãos que fazem essas belas obras-primas que encantam não só os mineiros, mas também todo o povo do Brasil. Com a palavra o amigo, o representante da Secretaria Tiago de Souza. Boa tarde a todos, vou cumprimentar a mesa, na pessoa, dentro do deputado Gleico Franco, que é o autor dessa audiência e os demais. Em especial, eu cumprimento em nome de todos os artesãos mineiros aqui presentes, a nossa artesã, a senhora Efigênia, de Cipotânia, que vem fazendo um trabalho, todo mundo, acho que aqui conhece o trabalho de Cipotânia, é de uma singularidade da arte na fibra da palha de milho. É uma cidade que respira intensamente o artesanato nessa minoridade. São diversos pontos e trançados que Cipotânia vem aí vendendo para o mundo. É o vender comercial, mas também o vender cultural. Parabéns, Cipotânia, pelo seu belíssimo trabalho, principalmente na pessoa da dona Efigênia, que a gente contempla a associação de Cipotânia, às vezes com ela presente nos estandes, às vezes na pessoa da dona Maria Eterna, da dona Maria Cecília, também que esteve já à frente da associação. Não é isso, dona Efigênia? Eu agradeço a presença dela e cumprimento a todos vocês. Realmente, todos nós estamos aqui tratando de uma audiência pública. Se tivesse tudo perfeito, a gente não estaria aqui. E, quando começa, com o deputado Bosco abrindo a mesa e depois passa para o deputado Gleick, todos representantes da mesa, nos deparamos sempre com problemas. Problemas e problemas. Eu tenho um tempo de estrada de artesanato, não é tão assim, mas eu tenho um pouquinho. Eu estou à frente do programa, não diretamente, comecei como um responsável técnico lá para o Centro de Artesanato Mineiro, quando ele era na vigência do governo, e depois fui para a Superintendência de Artesanato, que era dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que depois, no final do governo anterior, com todo respeito, eles não tiveram o zelo e o cuidado e acabou com a Superintendência, tirando o status do artesanato como Superintendência e colocou como assessoria especial, que isso, particularmente, me deixou muito triste e era uma defesa do artesão, de um programa de governo tirar um status de Superintendência. Mas, graças a Deus, o ano atrasado, nós tivemos, o ano passado, tivemos uma reforma administrativa do governo Pimentel e cria a SEDIF, a Secretaria de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais e volta o status da coordenação do artesanato, tendo essa autonomia que deveria ter e nunca deveria ter perdido. Isso facilita muita gente nas questões de política pública e, quando a gente, nessa conversa toda aqui, só deparamos com problemas. E qual que é o maior problema hoje do artesão mineiro, e não posso falar mineiro, isso é geral, artesão brasileiro. O grande problema e a maior dificuldade é a escoação da produção, é a comercialização. Aí todo mundo fala, ah, mas só vive de feira e tal. Feira é importante, os canais de comercialização permanente são importantes, como o centro de artesanato mineiro, como centros de artesanato que tem Cidade Januária, que tem até o deputado Boço, que está lutando para a vila do artesanato em Araxá, o centro de artesanato, a Casa do Artesão de Uberaba, a Casa presenteada pelo prefeito Cipotânia, temos também outras associações e instituições que temos aqui representado, é uma das associações mais famosas do Estado de Minas Gerais, que é a Mãos de Minas, a presidente está aqui, que é a Natalice, que a Mãos de Minas tinha uma loja de comercialização permanente, mas, às vezes, por várias razões e questões de apoio, de subsídios, não conseguiu se manter, teve que acabar perdendo o ofício de comercialização permanente. E a dificuldade, hoje, de todos vocês, é realmente a escoação da produção, a comercialização. O governo vem preocupando com isso ao longo do tempo e, agora, nos deparamos com o grande, para mim, eu acho assim, que é um marco da evolução para o artesão mineiro, que já é o plano de desenvolvimento do artesanato. eu tive a informação e isso procede, já tivemos o primeiro encontro, que a nossa primeira-dama, a Carolina Pimentel, quer fazer do artesanato igual fez da gastronomia, trabalhar também o artesanato. E por que eu recebi isso com muita felicidade? Porque, ao longo desse tempo, eu vi algumas primeiras-damas, principalmente no Estado Nordeste, como a Paraíba, como o Pernambuco, Alagoas, as primeiras-damas à frente do programa do artesanato. E vocês não sabem como isso abre porta, como você tem essa figura da primeira-dama, não no trabalho social de fazer do artesanato o coitadinho, o digno de dó, não, é o artesanato como empreendedor, como gerador de renda e sendo levantado a bandeira dentro, juntamente, da primeira-dama e todo mundo, junto com a cultura, junto com o turismo, mas se a gente tem a força que é a representação do Estado e ela tem sua função que é abraçar o artesanato. E isso, a gente já foi nos encomendado a criar um primeiro esboço que é o plano mineiro do desenvolvimento da política pública do artesanato. Já mobilizamos algumas entidades que vão ser nossas parceiras, inclusive no âmbito da academia, as universidades federais, do Estado de Minas Gerais, a Unimontes, a Universidade Federal de São João del Rey, a UENG, parceiros nossos imprescindíveis que trabalham com o artesanato, que é o SEBRAE, que todo mundo, praticamente alguns de vocês que estão presentes aqui, têm um histórico de apoio ao SEBRAE com relação ao desenvolvimento do artesanato. Então, gente, o plano, ele consiste em desenvolver e criar a política pública que define as diretrizes para a gente atuar com mais precisão e dar mais oportunidade para vocês. No âmbito federal, o artesanato, ele está representado hoje pelo Programa do Artesanato Brasileiro, que também tem muito empenhado ao desenvolvimento do artesanato nacional e que, automaticamente, vai passando as suas demandas ou as suas atribuições para as unidades federativas. Aqui em Minas Gerais, a representação do PAB é junto lá da nossa secretaria, na Secretaria de Desenvolvimento Integrado, pela Coordenação do Artesanato, na qual nós temos, detém a questão do cadastramento do artesão. Alguns aqui têm a carteira, mas muitos não têm. E, este ano, a gente deu um avanço muito grande com relação do que a gente já existia. O secretário Adson Ribeiro, que é o secretário da pasta atual, quando eu apresentei para ele o número que a gente tinha de artesão no Estado cadastrado, ele falou, Tiago, como é que faço para melhorar isso? Eu tenho isso como uma prioridade. E aí a gente partiu, já tinha uma ideia nossa, um pouco de gaveta, e eu apresentei, ele falou, pode tirar da gaveta e a gente vai trabalhar os mutirões de cadastramento. E alguns municípios de vocês já receberam mutirão, foi o caso Congonhas, que recebeu agora 20 dias, 15 dias, recebeu, já está previsto aqui Lafayette receber agora, e alguns municípios recebeu. Então, o nosso número de cadastrados, que era no início de março de 1630, hoje a gente já está beirando 5 mil artesãos cadastrados em função desses mutirões. A gente tem uma análise de vocação, os municípios que têm mais vocação, a gente está priorizando, e também tem uma questão também de solicitação de algumas demandas dos prefeitos ou secretários municipais, que aqui a gente depara com grande também, que eu fico feliz, ver secretários municipais de cultura tendo o cuidado e o zelo com o artesão mineiro. Às vezes, com todo respeito, a cultura na maioria das vezes dos seus municípios faz um belíssimo trabalho, mas muito voltado para os folguedos, para o folclore, às vezes para as artes cênicas, até para as artes plásticas, e deixa um pouco o artesão de lado. Mas aqui não, eu estou ouvindo um time de prefeituras, através da comissão, de fazer o artesanato também nivelado. Não é que o artesanato é menos ou mais importante do que os folguedos, do que as manifestações culturais, mas colocar o artesão e o artesanato no mesmo nível de qualquer manifestação cultural. Eu estou, assim, um pouco falando, porque a gente fica até um pouco apreensivo por causa do tempo, e, às vezes, eu vou e volto, mas, assim, porque tem tanta informação para ser passada e pode ser também que vocês vão criar algumas necessidades de estar nos perguntando. Por exemplo, a gente está hoje encerrando o edital da participação da 18ª Feira Nacional de Artesanato, que eu já vi, já recebi. Inclusive, já tem perguntas aqui relacionadas ao edital. Já que a gente está falando disso, já vamos responder, porque já aí já fica esclarecido. O deputado, só localiza aqui para a gente até saber. Acho que é a última. Luísa Maria, Oi, Luísa. Prefeitura de Ouro Branco, o edital de participação de feiras, no caso, a gente já está adotando essa política por ser uma questão mais justa e democrática de participação para todos os artesãos mineiros. Já tem essa prática, a gente já tem ao longo dos dois anos. a princípio, a gente achou, a gente na parte técnica, na ponta, achou um pouco difícil executar, e os artesãos, então, também, mas hoje não. O edital não é um bicho de sete cabeças, é um edital simplificado que a gente tem que fazer umas considerações respeitando algumas instruções jurídicas, mas ele dá oportunidade para todo mundo. O edital, por exemplo, eu vou exemplificar da Feira Nacional de Artesanato que vai acontecer agora, o mês que vem, e ele está encerrando daqui a algumas horas. Para quem tem ainda a opção de fazer online, até as 23h59, tem que estar dentro da caixa, conforme está previsto no edital. Ele fica no ar por tempo determinado pela lei de 14 a 18 dias, que é o tempo necessário que ele deve ficar. O artesão pode participar individualmente, ele pode participar também pela associação, a gente divide em cotas, nesse caso, como a feira aqui em Belo Horizonte, o investimento do governo é um investimento razoavelmente expressivo, a gente está contemplando 25 associações e 15 artesãos individuais, obedecendo os critérios que estão previstos no edital. eu imagino que você, se está perguntando, você não teve essa informação, não é, Luísa? Luísa, você vai ter que fazer... Direcionar e fala porque está gravando. É porque está sendo gravado, inclusive, a audiência está sendo ao vivo já. o Tiago, é porque, na realidade, eu acabei, eu sou turismóloga lá no município, mas, esse ano, eu fiquei mais restrita à questão do turismo, especificamente. e, quando eu falei da abordagem dos editais, não só de feiras, mas, de forma geral. Inclusive, o Márcio, ele parece que leu os meus pensamentos em relação ao Pronaf e outros, porque a gente percebe a dificuldade do artesão, não só em Ouro Branco, mas, também, de outras reuniões que a gente vem participando, é de estar participando dos editais. Inclusive, um questionamento que ontem um presidente de uma associação me fez, foi realmente sobre a questão da lei de incentivo. Como que está difícil captar recursos? E, muitas vezes, o artesão, como ele pertence, às vezes, ele tem dificuldade de acesso até mesmo à internet ou acesso ou, assim, uma educação formal que ele tenha condições. Então, é muito válido, tá? Quero parabenizar São João do El Rey, criar essa sala, que é isso que a gente está precisando, de não só capacitar o artesão mesmo na forma de comercializar, de vender o produto, mas, também, esse suporte técnico na hora dele participar. Eu participo do Conselho de Cultura e a gente percebe que há uma dificuldade em um nível de escolaridade e o acesso à informação é muito restrito. Quando se abre de tal, de lei de incentivo à cultura, o Fundo Estadual de Cultura, ou até mesmo, às vezes, no município, quem participa, às vezes, é aquela manifestação mais elitizada, fica muito restrito, às vezes, àquele artesão individual. Uma coisa que o Ângelo Oswaldo havia comentado em uma outra reunião em que eu participei é, agora, a não obrigatoriedade de CNPJ em algum caso específico. Algumas modalidades. Isso. Porque eu acho que foi um avanço também, valorizar o artesão que trabalha individualmente. Então, é nesse sentido, não só de feira, mas editais de forma geral no Estado. igual ao Codemig, por exemplo, o edital é muito complexo. A maioria do artesão que me procura fala, Luiz, eu não tenho condições de preencher isso. Até os da Codemig são muito interessantes editais, mas voltados na questão de eventos, de feiras, festivais gastronômicos e tal. Então, realmente, às vezes, o viés para um determinado artesão do que ele necessita, às vezes, não atende o povo. O nosso, especificamente, é de feiras. Eu vou até falar que, às vezes, como a gente está ao vivo, ainda há tempo, sim, de participar do edital. Ele está no ar, na página da secretaria, que é no www.desenvolvimento.mg.gov.br. É um edital simplificado, não é muito complicado, e tem a orientação, tanto para a intersão individual como associação. Ainda tem tempo. E demais, para o ano que vem, essa última feira do exercício, de 2017, e todas as participações nossas de feiras de comercialização, seja para as feiras regionais, dentro do Estado de Minas Gerais, ou as feiras em Belo Horizonte, que a gente considera feira da capital, e as feiras nacionais, por exemplo, uma das grandes feiras, também, em Recife, que acontece em julho, tudo também através de edital. E nesse link que está todos os nossos editais. Eu agradeço, porque a pergunta era direcionada ao deputado Bosco. Desculpa, não foi... Foi feito anteriormente. Não, mas tudo bem. Mas aqui a gente está para responder. Espero que a gente tenha atendido a sua dúvida. E, voltando ao assunto, gente, com as questões da política pública, do plano estadual mineiro de desenvolvimento do artesanato, a gente já está avançando. Esse plano, a gente deve lançar a estruturação dele em 19 de março de 2018, que é o Dia Nacional do Artesão, Dia de São José Operário, razão da qual é o dia de vocês, que é o mestre de ofício. A segunda fase da pós-lançamento do plano, a gente vai escutar a sociedade civil, juntamente com os nossos parceiros das entidades, trabalhando os territórios já nos fóruns regionais dos 17 territórios. Provavelmente, a gente não vai conseguir nos 17, mas vamos condensar dois, três territórios e fazer as ações com o nosso público-alvo, óbvio, que são vocês, os artesãos mineiros. Depois disso, tudo estruturado, a gente já vai avançar para as ações estratégicas, que é o lançamento do portal do artesanato, que ele vai, além de estar o artesão, o lançamento do portal para ter as informações do artesão, do dia a dia, do que acontece, das oportunidades de capacitação, de qualificação, de feiras, tudo que vem acontecendo no âmbito do Estado de Minas Gerais e até mesmo no Brasil, ele também vai ser um portal de comercialização. Já tem um estudo, juntamente com a Universidade de São João del Rey, o meu subsecretário, Pedro Leão, já adiantou, que já tem um desenvolvimento de umas plataformas que vai trabalhar a comercialização do artesanato direto por esse portal. Vocês mesmos vão ter a opção de estar apenas divulgando o trabalho de vocês, como também diretamente fazendo a comercialização. E aí, realmente, vocês têm que pensar numa questão da logística, qual que é a melhor forma. A gente tem hoje os Correios que atendem muito bem na questão de entregas com eficiência ao artesanato. Vai ser como se fosse uma loja virtual. Com certeza. Aberta a todos os artesãos em Minas. Justamente. Não só como, só comercial, não. Ele vai estar disponível também às questões de informativo ao artesão. Como eu falei com o senhor, todas as atividades que estiverem acontecendo de interesse do artesão vai estar disponível no portal. Este portal é o portal do artesanato com acesso ao artesão e público em geral. Tia, vou pedir só um minuto aqui, é uma brevidade. Nós estamos recebendo aqui o João Batista Miguel, nosso secretário adjunto de cultura de Minas Gerais, representando aqui o nosso secretário de cultura, Ângelo Oswaldo. Eu gostaria de convidá-lo para ele compor aqui a mesa os nossos trabalhos. Uma palavra para continuar a sua explanação. senhor Tiago. Gente, até porque realmente esse momento que nós ficamos para o final, até porque a gente trata do interesse maior que a gente está na ponta do Executivo e trazendo o que a gente tem feito e o que está fazendo. E eu passei um pouquinho do tempo, tem mais outras informações, mas, do mesmo lado também, a gente já tem alguns registros e aí eu vou deixar o deputado, se me permite, para a gente ver, a própria mesa também pode ser que tenha algumas questões que a gente possa estar orientando, tirando as dúvidas e principalmente vocês. Então, a gente já vai deixar porque parece que já tem algumas colocações e pode ser que surja outra. O deputado quer que a gente reforça muito essa questão da plataforma, do portal do artesão, que voltando ao assunto, é isso mesmo que eu expliquei para vocês. Vocês vão ter duas opções, ou a título só de divulgação do produto de vocês, ou diretamente de criar também a comercialização direta ao consumidor final. E também de fazer um network com vocês, de ter uma interlocução aos demais artesãos, isso combina muito bem, gente, esse intercâmbio, o artesão do Campo das Vertentes automaticamente conversando com o artesão do Norte de Minas, o artesão do Norte de Minas, do Vale de Equitinhon, que tem uma experiência com a cerâmica, que é a cerâmica universal, que o mundo inteiro reconhece, mas também com o ceramista também da grande BH, da cerâmica de queima de alta temperatura, essa cerâmica que a gente fala contemporânea, todo mundo tem que aprender. E o portal vai dar essa facilidade, essa interação, esse diálogo, esse intercâmbio, que faz parte cada vez mais de conhecimento e aprimorar as técnicas, que seja as técnicas de diversas questões e até mesmo a questão de comercialização e a dúvida que você tem no dia a dia. A gente, às vezes, brinca muito, às vezes, o artesão é um grande artista, mas ele tem uma dificuldade em comercializar. Mas, às vezes, eu discuto, eu discordo um pouco disso. Eu acho que quem vende o seu melhor produto é quem faz o produto. Às vezes, a gente, nesses editais, a gente faz questão das associações estar mandando os seus artesãos para estar comercializando os seus produtos. Às vezes, tem uma determinada associação que tem produto de 30 artesãos. não tem condição de mandar os 30 para estar aqui comercializando, ou que seja em outro estado, mas que mande dois, mande três no sistema de rodízio, porque quem compra, o consumidor final, o apreciador do artesanato e da arte popular, ele quer saber a história, ele quer saber como foi feito, a inspiração do artista, do artesão. E, com todo respeito, por mais que eu tenha conhecimento do artesanato, que eu acho que não tem nem tanto, tem muita coisa ainda para aprender, quem conhece é quem faz. Então, o trabalho é de vocês, o mérito é de vocês e o melhor ponto de comercialização é, entendeu, no consumidor final, é com a presença de vocês. Vamos avançar no que vocês tiverem dúvida, não, logicamente, pode ser que as dúvidas também não fiquem só concentradas aqui na coordenação do artesanato, tem outros atores aqui que também têm muita bagagem e muita informação para estar passando para vocês. para complementar a sua fala, Tiago, o artesão, então, com a loja virtual, ele vai poder expor seus produtos e comercializar a nível de Brasil até para o exterior. Com certeza, voltando... E essa entrega seria via Correios, ele não terá custo em relação a colocar os seus produtos no portal? O portal não, até que vai ser de uma parceria entre... uma parceria... pode até falar, até que seja uma PPP, a gente já sabe que já tem uma sinalização, Marcos, lá da Universidade de São João del Rey, do curso do TI, e o custo todo para... do direito do artesão de participar. Agora, os desdobramentos de manutenção, isso aí vai ficar tudo por conta de quem for manter a plataforma. E o artesão vai só fazer essas questões. o curso de entrega, se você vendeu, fez uma venda e exportação, o Correios hoje tem uma ferramenta que chama Exporta Fácil, ela só tem uma restrição dependendo do tamanho do produto, que você tem que considerar a medida da porta da aeronave, onde faz o escol de carga, então, mas, assim, é raramente produto que esbarra nessa restrição. E esse custo, o artesão, a gente vai orientar juntamente com os nossos parceiros a diluir esse custo para o artesão repassar para o consumidor final, que isso é supernormal, isso é muito tranquilo. Tiago, se me permite, deve ser secretado. A questão da manutenção, como a gente já está lá envolvido com a questão da sala do artesão, quem sabe a prefeitura não poderia entrar nessa PPP juntamente, e a gente pode estar vendo atrelar para essa manutenção. É, não, essa manutenção que a gente fala é a manutenção de deixar a plataforma no ar, que provavelmente quem está propondo a ferramenta já está tudo já planejado a forma de estar essa questão. Custo para o artesão não tem de forma alguma, tá, gente? A gente tem que deixar claro toda a ação de apoio, que seja em participação de feira, qualificação e capacitação para vocês, vindo do governo estadual ou do governo federal, se tiver qualquer conversa com todo respeito de repasse, ah, você tem que pagar, você tem que dar uma contribuição, não existe isso, isso é ilegal. Todas as ações vindas do governo estadual e federal, por mais bonito que seja o stand, por maior que seja o stand, ou por mais simples que seja, não pode ser repassado nenhum tipo de custo para vocês, inclusive o custo de emissão da carteira nacional do artesão. Ela é de graça, não tem nenhum tipo de custo. A minha próxima colocação é essa, o artesão, ele só vai precisar para expor seus produtos no portal, nessa loja virtual entre aspas, da sua certificação, da sua carteirinha de artesão. Com certeza, deputado, a gente tem que ter esse cuidado e esse zelo, até porque eu falo que o artesão é muito honesto, é muito correto. Agora, quem não é artesão e passa por artesão, esse aí tem capacidade de tudo. Às vezes, você está beneficiando um produto, acho que é um determinado produto de um artesão, que, na verdade, ele não é artesão, ele é um atravessador. Então, a forma da gente ter esse cuidado e esse filtro e saber que quem está dentro da plataforma que está usufruindo dessa ferramenta é artesão, realmente, aí a gente vai ter que ser mais exigente com a carteira. Óbvio que, já está no nosso programa, a partir do ano que vem, intensificar ainda mais o número de artesãos cadastrados no Estado. Quando eu falo que a gente está chegando a 5 mil, gente, isso não é nada, mas é muito do histórico que a gente tinha em março. Em março, a gente tinha 1.600 e poucos, a gente chegava a 1.650. Hoje, até no final do ano que a gente vai ter na Feira Nacional de Artesanato, o cadastramento efetivo todos os dias no horário integral de funcionamento da feira. A gente quer chegar, passar os 5 mil. Com certeza, até 31 de dezembro, a gente atinge essa marca. E, o ano que vem, o nosso secretário Adson, juntamente com, em outros âmbitos do governo, através da Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Governo, até mesmo em parceria com a Secretaria de Turismo, com a Secretaria de Cultura, no âmbito estadual, de criar parcerias para a gente avançar e chegar nos municípios com a carteira. Por que a gente tem uma dificuldade grande da carteira? Porque a carteira, ela vem regida por uma portaria do governo federal e, nela, tem uma exigência da prova de habilidade, a prova de feitura. A gente tem que ter a garantia que vocês fazem o produto, fazem o artesanato. Então, vocês vão fazer uma habilidade que vai de 15 a 20 minutos, no máximo. Nesse momento, esse momento é suficiente para a gente saber se realmente a gente está atendendo o artesão. e aí a gente perde um pouco de tempo para a gente não poder disseminar. Ah, vamos passar isso para colocar isso online, todo o artesão já entra e já faz a carteira? Infelizmente, a gente não pode, porque aí eu volto naquela questão. Artesão é honesto. O problema é quem não é honesto e quer se passar de artesão, que aí vai acabar prejudicando vocês. Mas, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai avançar, sim. Tem um compromisso muito grande do governo e do Estado, principalmente nessas questões do plano estadual, que faz parte dessas ações de aumentar o número de artesãos cadastrados, de participação de feira, a dificuldade, o momento de recessão de crise que a gente está e a gente sabe que sente é vocês. Em tempos de crise, realmente, a gente sabe o artesanato acaba sendo pouco consumido porque ele já não vira prioridade. Então, a gente tem que criar essas políticas de apoio, de comercialização, entendeu? e de divulgação e promoção do artesanato mineiro. Obrigado, Tiago. Nós vamos agora ouvir os nossos artesãos, o nosso público presente, que, na verdade, de fato, é o motivo principal dessa audiência. Para que a gente possa dar a voz e ver a vocês que, de fato, é o motivo principal e primordial dessa audiência. nós vamos passar a palavra e eu gostaria por questões regimentais que as manifestações devam ser feitas. Utilizando o nosso microfone que está à nossa direita, a pessoa, ao iniciar a sua fala, o participante deverá informar o seu nome, a entidade que representa, quando for o caso, para efeito de gravação desta reunião. Então, vamos começar ouvindo a senhora Raquel Ciochete, artesã lá do nosso município de Prados. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui porque vim como uma artesã, sou ceramista, tenho a minha família toda, meus filhos, e meu marido que faleceu também, nós temos uma história de mais ou menos 40 anos de artesanato. Eu vim de São Paulo para me estabelecer em Prados, no município, já morei no Bichinho, já trabalhei em Tiradentes, tinha loja, onde a gente vendia o produto da nossa família. e eu vim de Prados com o secretário de Turismo e Cultura, que é o senhor Jorge, com mais o Sérgio, também, que é presidente lá do partido do PSDB, lá na cidade. e, assim, estou satisfeita de encontrar aqui todo mundo envolvido com essa causa, causa. Eu até comecei a anotar alguns pontos para que a gente... Porque o assunto é muito, assim, delicado e tem que ter um olhar quase que romântico para a arte e para o artesanato. Não é qualquer coisa, não é qualquer manifestação. A arte, eu até escrevi aqui, a arte faz bem à saúde. Então, quem compra nosso produto, coloca na sua casa, coloca no seu trabalho, dá de presente, é uma coisa saudável, desperta a sensibilidade. Nós precisamos consumir a arte e o artesanato. Não é só o artesanato, mas tem também a música, ir ao teatro, consumir o cinema. Sabe por quê? Hoje, a velocidade de informação é tão intensa, as pessoas não param para observar uma gravura, uma pintura. Esse palácio aqui, que é a Assembleia, tem vários trabalhos artísticos lá fora, na praça. A gente precisa parar para observar, porque, em algum momento, um artista parou para executar aquilo. gerou renda, ganhou dinheiro, ele trabalhou de madrugada, a gente não tem momento para horário de trabalho, a gente começa, às vezes, seis horas da manhã, vai até de noite, para para... Eu, por exemplo, mexo com argila, então, eu paro de mexer ali com a argila, estou com a mão cheia de barro, ou, às vezes, fazendo até uma pintura no produto final, que é a cerâmica, eu saio dali, vou direto para a cozinha preparar o almoço, nesse horário de dez a mais ou menos três horas da tarde, eu também estou na cozinha preparando o almoço. Muitas vezes, eu largo a panela lá no fogão e vou atender um cliente que vem na minha porta, porque eu tenho um espaço, eu sou muito favorecida ali em Prados, a gente tem um ateliê bem na avenida, onde concentram vários artesãos ali, ali virou um núcleo importantíssimo, a gente necessita demais da visita dos senhores lá, para os senhores saberem da dificuldade de como é que a gente está se desdobrando para poder realizar os nossos trabalhos e manter a família, porque nós vivemos disso, nós temos que abrir a firma, pagar imposto, tirar nota, sabe? Está havendo muita dificuldade de a gente exportar o nosso produto, não tem mais ninguém de fora, estrangeiro, antigamente, a gente até recebia o estrangeiro, comprava o nosso produto, mas hoje é muito difícil o estrangeiro transportar um objeto nosso no avião, não tem espaço no avião, sabe? É tanta coisa para falar, mas eu lá vou falando. O que acontece é o seguinte, que eu tenho que anotar aqui, bom, a gente está ali se desdobrando, realmente realmente a gente tem essa dificuldade da divulgação, porque a gente tem o computador até em casa, temos um blog, temos até um site, tudo, mas a gente tem o WhatsApp, mas a gente tem que ter aquele tempo para estar divulgando. E, agora, com mais intensidade, por causa da velocidade das coisas nesse mundo, todo mundo, a indústria está nos atropelando. por exemplo, numa feira, você tem produto da África, você tem produto da China, da Indonésia, da Índia. Como é que a gente vai concorrer com isso? Acho um absurdo as feiras nacionais terem esses produtos estrangeiros ali. Ao mesmo tempo que você está ali vendendo o seu produto, porque a gente já fez várias feiras, a gente tem um vendedor de travesseiro industrial na nossa frente. Então, perdeu o sentido o artista. O que é o artista? Para o país, para o mundo, o artista é a antena da raça. A gente também é a salvação. A gente é uma religião. A gente desenvolve a espiritualidade ali confeccionando o nosso trabalho. Uma senhora que faz da palha do milho, no momento que ela pode na rotina dela, faz um objeto de arte. isso, para mim, é um despertar. Porque pode crer que esse mundo está caminhando para uma velocidade doentia, de as pessoas serem escravas dos empregos, que dependem daquele salário, onde tem uma hierarquia grande que abafa a criatividade, abafa tudo o indivíduo. Quanto de melhoria a gente pode ter em uma produção de criação ou mesmo aquele que faz por hobby, é importante, é uma terapia de alternativa, de cura para aquela pessoa. Até para o contexto familiar. Porque uma pessoa doente dentro de uma família, todos ali ficam contaminados. Então, no mínimo, ficam com aquela tensão sempre presente como é que lidar com aquilo. Bom, o momento do país é de crise, nós estamos sentindo na pele isso, que nós temos que produzir mais e mais, ter mais preço, ter a concorrência. O poder público, até tem boas pessoas ali no poder, bem intencionadas, ainda bem que tem algumas pessoas que são luzes nesse grande inferno. Porque essas pessoas podem mobilizar muita energia em benefício da causa, da sobrevivência, das comunidades, do município, assim vai. Eu sempre tenho uma preocupação, não só com a minha casa, mas eu tenho uma preocupação com o Envolta. Porque, se meu negócio vai indo bem, se, por exemplo, o vizinho vai indo bem, naturalmente, aquilo também vai me fazer bem. Porque gera uma prosperidade ali naquele meio. Então, nós temos que contar com a presença de vocês, a visita de vocês, tudo o que vocês falaram aqui foi muito importante, mas vocês podem nos visitar e conhecer melhor a nossa rotina. Não é? O senhor, principalmente, Tiago, não é? Que gracinha a sua expressão. Achei bacana demais o seu interesse. O senhor é um jovem, Eu tenho 60 anos, não é? Eu tenho um histórico aí como artesã. Então, a gente vai observando com o tempo, vai ficando, somando afirmações, confirmações e conhecimento que a gente pode estar passando para os senhores. Porque os senhores estão ocupando cargos públicos. Por causa de quem? Por causa do povo que os colocou lá. Não é mesmo? Então, nós temos que fazer a roda girar. Nós precisamos dos senhores mais ativos, acima de tudo quanto é porcaria que está acontecendo nesse país. A gente até se envergonha com o que está acontecendo nesse país. Não é? Então, no microcosmos, nos micronúcleos, a gente pode mudar isso. A gente pode fazer uma melhora. Não é mesmo? Porque meter o pau, criticar, está aí o jornal falando, mostrando. Hoje, ninguém faz nada debaixo do tapete, debaixo do pano. Tudo está sendo muito explícito, graças a Deus. Eu acredito. Eu vim aqui porque o senhor Jorge me trouxe para cá, vim com o Sérgio e eu quero movimentar essa coisa positiva de construção. Eu tenho vontade de me aliar às pessoas. Eu não sou uma pessoa que, até pelo fato de eu estar viúva, eu sou uma pessoa solitária. Não, eu convivo com as pessoas à volta, as pessoas me procuram. Eu tenho os animais ali junto comigo no meu ateliê, porque, quando eu saio do ateliê, vai aquele monte de gatinho para a cozinha, onde eu vou cozinhar. É divertido, mas faz um sucesso. os meus cachorros ali, os filhos também ali, produzindo. Tem um filho que vai para o mestrado agora. Para concluir. Para concluir, para a gente passar para os demais. Então, vamos fazer um trabalho com amor mesmo, porque, gente, só o amor vai salvar. Certo? Vamos parabenizar os artesãos ali que colocaram os pensamentos ali, e é muito legal isso que está acontecendo. Bom, eu já falei, eu tenho que falar o seguinte, que nós somos um trabalho extremamente sustentável, porque nós transformamos o lixo em luxo. Eu ando pela rua, eu vou numa roça, eu vejo um galho de árvore, não, daí pode sair uma arte. e está lá no meu tal do showroom meu lá, está lá exposto. Vocês têm que ir lá para confirmar. Vocês vão achar lá na cidade. Ali tem um núcleo central que é fácil de visitar, tomar cafezinho de ponto em ponto, como também tem os artesãos que estão mais distantes. mas, assim, é fácil de vocês pescarem fazendo coletas de dados das nossas necessidades. Agora, o pior de tudo é isso, é a presença dos estrangeiros nas feiras nacionais de artesanato. Isso é o fim, porque o nosso produto tem dificuldade de sair. O deles entra com a maior facilidade. O que está acontecendo? Eu vim aqui hoje justamente para saber o que está acontecendo. Nós precisamos movimentar alguma coisa aqui em prol de nós mesmos. Eu não sou só eu, é muita gente envolvida. Muito obrigada. Obrigado, dona Raquel. O Tiago, está fazendo a colocação aqui e é uma preocupação também da secretaria em relação a esses produtos asiáticos na feira. Mas, no final, ele vai comentar alguma coisinha a respeito. Gente, eu gostaria de pedir a vocês que a gente nos sintetizassem um pouco mais, dada a hora, e tem muita gente ainda que tem que pegar a viagem. Vou passar a palavra à senhora Márcia Schaufert, artesã. Colocou aqui sobre o município, mas ela vai manifestar aqui. Artesã do município São João del Rey. Olá, boa tarde. Eu sou moradora de São João del Rey e sou artesã lá na cidade. Na verdade, eu sou de Florianópolis, fui criada lá e vivi lá a minha vida inteira. Quando comecei a trabalhar com artesanato, eu resolvi viajar a América Latina toda. Foi onde eu cheguei no estado de Minas, estado esse que eu escolhi para ficar, inclusive a cidade de São João del Rey que me recebeu de braços abertos, até pela quantidade de matéria que ela disponibiliza ao artesão. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção a uma cidade, o estado de Minas é um estado muito rico em matéria que ele oferece. E por vários estados que eu já passei até outros países que eu já tive, já tive no Uruguai, na Argentina, em nenhum lugar eu encontrei um nicho tão grande como aqui em Minas. Todo o meu material é do estado. Eu trabalho com couro de dores de campos, pedras de bom espaço e consigo trazer tudo isso para o meu trabalho aqui mesmo no estado. Mas acredito ainda assim que é um pouco apoiado, pouco explorado. Eu gostaria de chamar a atenção para isso, que eu acho que um estado tão rico, tão, num logrador tão extenso assim, matérias e tal e pouco valorizado, até pelos próprios artesões. Até percebi assim que, comparado aos outros lugares que a gente teve viajando, em tanto que eu escolhi São João por isso. Eu estou ali já tem um ano e nos outros lugares que eu estive, eu tive dificuldade até para trabalhar, para poder expor em algum lugar, alguma feira. E eu percebi que ali é sim valorizado o artesanato. o turismo, ele procura. A gente está sempre oferecendo também, chamando a atenção. Claro, a gente sempre faz coisas bonitas, com que enche os olhos deles e tenha interesse sim e vir. Mas falta muita atenção aos artesões locais, muita divulgação. Então, acho que tem muito a crescer. Gostaria mais de chamar mesmo a atenção para isso, para a matéria que o estado disponibiliza. E mais era isso. meio que discordando do que a senhora falou e o senhor ali também, a preocupação. Tipo, a gente faz, eu e meu marido, a gente faz festas foras também, festas e feiras. E eu acredito que um artesanato, ele bem feito e bem colocado, ele até se supera a um produto sim da China. Eu participo de festas, por exemplo, eu fiz a festa em Nazareno, deveria ter em torno de umas 300 barracas, eu acredito, e a minha era a única barraca de artesanato do meu tipo. E eu vendi muito bem. Tive uma venda muito boa. Com as minhas vendas, minha e do meu marido, a nossa única renda, eu consigo pagar a faculdade de dois filhos meus. Então, acredito que dá para se, se se organizar, dá para viver, sim, muito bem. Obrigado, Marcia, pela sua colaboração. Nós vamos ouvir, agora a senhora Craiva Caixeta, membro da Associação dos Artesãos, a presidente da Associação dos Artesãos de São João del Rey. Olá, boa tarde. É Craiva. Eu vi que, quando gaguejou, já sabia que era eu. Eu faço parte da Associação dos Artesãos de São João del Rey e a Zainfa. A gente tem uma feira de artesanato e a Casa do Artesão, que é um ponto fixo de comercialização, que a gente tem exatamente uma dificuldade que foi citada, de manter esse ponto fixo sem nenhuma ajuda de governo, de outros lugares, se não dos artesãos. E é um leão por dia que a gente mata. Mas, assim, fiquei muito feliz com esse portal do artesanato. Eu até ia colocar essa questão, fiquei feliz que eu não precisei, porque a gente tem muita gente que faz muito bem o artesanato, mas não são pessoas que são especializadas em marketing digital, em fazer um site, etc. A gente tem a nossa página no Facebook, que atualizamos quando dá, mas, realmente, essa é uma dificuldade que a gente tem. E aí, uma pergunta que eu não sei se foi colocada, que eu acharia interessante, que, de repente, seria disponibilizar nesse portal os editais voltados para o artesanato, que a gente tem uma dificuldade até de acesso a isso, de onde buscar, etc. E se existe alguma previsão de lançamento desse portal já. E aí, um comentário também é que a gente é uma região realmente muito rica, apesar de São João del Rey, se a gente for comparar com bichinhos comprados, você não vê aquela rua lotada de lojas. A gente gostaria, realmente, que isso possa acontecer num momento breve. Mas, lá em São João del Rey, a gente tem a única faculdade do Brasil de artes aplicadas em cerâmica. E a gente não tem, ainda, essa cultura de saber que São João del Rey tem essa habilidade em cerâmica também. e uma questão também que eu sinto lá na nossa associação que é a questão de que os artesãos são muito bons no que fazem na questão do artesanato, mas a gente tem uma dificuldade em que as pessoas tenham especialização em gestão de processos, em gestão financeira, como precificar o seu produto. Eu vejo várias vezes a pessoa falar que a pessoa veio me encomendar uma coisa, mas, no fim, eu vi que fiquei no prejuízo. A pessoa fica numa gana de que vou ter uma encomenda garantida e ela fala um preço e depois que ela vai analisar o custo do material, o tempo que ela vai levar, e, no fim, ela está dando o trabalho dela. e é isso. E o artesanato, como até foi citado, a gente já teve várias pessoas que chegaram na associação por recomendação médica, recomendação médica, que o médico falou que está com depressão, aprende a fazer uma coisa, vai lá. A gente tem uma tentativa de escoar a produção, mas a gente tem uma feira semanal que acontece sexta, sábado e domingo, mas a gente entende que, se a gente come todos os dias, não tem como ganhar só três dias da semana. Então, essa é uma dificuldade que eu imagino que, chegando a esse portal do artesanato, a gente poder ter um ponto fixo que o município possa dar uma ajuda para a gente seja uma forma de fortalecer essas pessoas. É isso. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Kratiba. O Tiago vai tecer alguns comentários sobre a sua colocação e eu poderia te dar o testemunho, e, viu, Kratis. Como médico, quem me acompanha aqui na comissão, um dos motivos até que fez com que eu pleiteasse uma vaga aqui de membro efetivo dessa comissão, eu não tenho dúvida da importância da cultura, do teatro, do artesanato para combater, como eu coloquei anteriormente aqui, o mal do século, que a depressão, a tristeza, haja vista aí, infelizmente, essa triste realidade do número de suicídios aumentando em nosso país. Com a palavra o Tiago de Souza, para fazer um comentário sobre os seus questionamentos. Kratis, respondendo as suas perguntas, quando você fala das informações do site, do portal, o portal é isso, ele é muito mais do que o portal de comercialização, ele é o acesso para vocês, artesão, e também para qualquer consumidor final do produto do artesanato. E lá, a intenção é essa, colocar tudo que está relacionado de notícias e acontecimentos de interesse de vocês, que sejam os editais, tantos, os editais estaduais, nacionais, que seja algum curso, algum chamamento de capacitação e qualificação por qualquer entidade, não necessariamente promovida pelo governo. É isso aí, o deputado está falando aqui com relação de customizar a questão do site. Isso também a gente tem que trabalhar para vocês separadamente, aí são os cursos de capacitação e qualificação, para vocês entenderem precificação, esse tipo de coisa. O SEBRAE tem um programa que se chama PSA, que é Programa SEBRAE de Artesanato, que é demandado pelo município, quando ele instalado, São João del Rey já teve esses cursos anteriormente e a região da trilha dos Inconfidentes e precisa, eu acho que já se passou um tempo, eu acho que o SEBRAE tem a intenção de voltar com esses cursos, ele trabalha a cadeia num todo, desde a sua criação de um produto com a identidade cultural local, o processo de embalagem, a qualidade do produto, a comercialização, a precificação, com todo respeito, até a postura que você tem que estar, entendeu? durante uma feira de comercialização, durante um evento de exposição do seu produto. Então, isso aí, realmente, a gente tem que pleitear juntamente ao Balcão SEBRAE da região, juntamente, através do governo do Estado, no caso, pela Secretaria Municipal de Cultura, para a gente estar fazendo, buscando esses pleitos e esses cursos para estar levando ao município de vocês. Obrigado, Tiago. vamos ouvir passar a palavra a senhora Marcia Helena, presidente do grupo Rompendo em Fé. Boa noite a todos, agradeço pelo convite, agradeço também por ter essa oportunidade de estar aqui conversando, explicando também um pouquinho como funciona o nosso grupo, alguns aí já sabem, deputado, mas também o nosso Geraldo. A gente tem um grupo lá na nossa comunidade JK, que é em Conselho de Lafayette, é um grupo que é mais economia solidária, economia familiar solidária, e a gente não sabia disso até então. Eu sou da comunidade ali, de uma comunidade antes carente, que agora eu falo que não é mais, mas a gente não sabia a riqueza que a gente tinha ali dentro da própria comunidade, terrenos baldios, jogado, lixo que podia ser reaproveitado, alimento também que a gente podia reaproveitar para estar ajudando outras pessoas. E com esse despertar que aconteceu dentro do grupo, olhando a dificuldade da nossa comunidade, do nosso povo, a gente criou essa associação, Deus deu para a gente essa inteligência de estar olhando e aproveitando o que tinha ali. Então, hoje, a gente tem ali uma horta comunitária, da onde a gente tira ali o nosso sustento, onde trabalha ali 37 famílias, foi criada através do grupo Rompendo em Fé, a gente olhando, eu já estava entrando em depressão para o problema familiar também, e com isso, aí eu me recuperei e levei mais pessoas para estar trabalhando ali com a gente. Através disso, a gente faz ali também uma sopa comunitária que é dada duas vezes na semana, também é tirado também os produtos ali da horta comunitária e demais no comércio de Lafayette ali, que a padaria, a Sougue, nos ajuda também com isso, e também a gente também levou o artesanato para dentro do grupo. São pessoas talentosas que estavam escondidas com depressão, produtos já parados, elas já estavam desistindo da profissão, e o Rompendo em Fé associou tudo isso e trouxe essas artesãs, terzão, para o meio ali do grupo Rompendo em Fé, onde muitas pessoas também estão ali trabalhando, voltando de novo, a ter uma qualidade de vida melhor. A gente participa ali agora também, sou vice-presidente da Feriat, junto ali com a nossa amiga parecida. Para nós, está sendo vantagem por estar apresentando o nosso produto, divulgando o nosso trabalho. Mas a gente tem muita dificuldade, é um grupo grande, a gente sabe da dificuldade que a gente tem que trabalhar com o nosso jovem, são jovens que a gente está tentando tirar da rua, e está conseguindo isso através desse grupo, com o esporte também, a gente oferece esporte. E o Rompendo em Fé, ele não tem nenhuma ajuda por enquanto. É um grupo que já funciona há cinco anos, mas só agora tem registrado legalmente. Então, a gente não tem nenhuma ajuda de custo, é tudo tirado com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a ajuda de quem quer levar para a gente ali uma qualidade melhor. A gente está podendo contar sempre com deputados, sempre que eu procuro, eu sou bem recebida lá também no gabinete, as pessoas me recebem bem, mas ainda precisa de muito, eu quero entrar agora na feira e arte, na praça de alimentação, é da onde a gente pretende tirar a nossa renda, nós já estamos ali com o artesanato, mas por enquanto só gasto, a gente gasta muito pagando, é um custo alto, e talvez a gente está lá e não vende quase nada, ou talvez até nada, e a gente tem que pagar mensalidade. Então, para nós, não é vantagem disso, porque a gente não tem nenhum recurso, mas a gente está ali também, porque a gente tem a esperança de que vai conseguir alguma coisa. mas eu quero entrar ali na praça de alimentação, porque a gente trabalha, a gente vende marmitex a R$ 8,00 todo domingo, esse marmitex também é feito com recursos de recuperação de coisas, de alimento, que a gente recupera e faz nesse preço, a gente quer baixar mais, chegar a R$ 5,00, mas por enquanto, é isso que está dando para fazer. E a praça de alimentação para nós, vai ser uma vantagem muito grande, faço parte também da economia solidária ali de Lafayette, e que eu tenho um pedido para fazer. O custo de uma barraca para nós, no momento, é um custo muito alto e a gente queria estar entrando ali já em dezembro, já ofereceu para nós o espaço, a gente está entrando ali em dezembro, mas a gente não tem condição de estar comprando essa barraca pelo custo, que aí a gente não tem nenhuma renda. Então, eu deixo em aberto um pedido, quem puder estar dando para a gente essa barraca para a gente estar podendo trabalhar e estar tirando a nossa renda ali, já sou grata pela oportunidade, mas vou ficar mais agradecida ainda. Muito obrigada. Obrigado, Márcio. A gente sabe do seu trabalho e essa associação tem feito um grande trabalho lá no bairro que a gente conhece, um bairro que precisava de pessoas do seu clate e com esse espírito público que você tem desenvolvido lá pela região. Nós vamos passar a palavra agora para finalizar a participação do nosso público, da senhora Maria Aparecida, presidente da Feira de Arte, Conselheiro Lafayette. Boa noite a todos, gente. Eu sou representante da... presidente da Feira de Arte, como a minha amiga, a Marcia, falou, era a minha vice-presidente. E a gente tem, assim, a nossa feira, nós temos 31 barraca. E tem muita gente que procura, mas, infelizmente, a gente não tem espaço e nem barraca para todo mundo. Mas a gente está na luta, né? Ali, todo dia, todo dia. E a gente só faz a feira uma vez por mês, porque o nosso custo, ele é alto, muito alto mesmo. Todo mês, a gente tem que arrecadar do pessoal da associação, é R$ 90,00 de cada pessoa. Aí vem a feira, tem vezes que a pessoa na feira não consegue vender para pagar aqueles R$ 90,00 que ela pagou para poder participar da feira. E a gente queria pedir, assim, uma ajuda, qualquer coisa, para ver se a gente diminui o nosso gasto, porque o nosso gasto é muito alto. E, assim, mais uma oportunidade que, às vezes, a gente consiga mais alguma barraca, porque ontem foi a nossa reunião da feira, que vai ser domingo. Ontem tinha, no mínimo, quase umas seis pessoas lá pedindo vaga para expor na feira. Infelizmente, eu, como a presidente, que essa menina fala que eu tenho que falar, eu tenho que falar, não, infelizmente, não tem vaga, não tem barraca. E aí, a gente queria deixar aqui aberto, se eles puderem ajudar a gente, porque lá é muita gente, é pessoas que estão desempregadas, eu falo com a gente, uma vez por mês, às vezes, é difícil para sustentar uma família, mas, infelizmente, a gente só tem esse espaço uma vez por mês, porque o nosso gasto é muito alto. Muito alto mesmo. e eu deixo em aberto e agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, falando da nossa feira. Eu também faço parte como a massa da Economia Solidária, que também ajuda também com a feira, que, às vezes, quando a gente faz da Economia Solidária, a gente não gasta, mas também não é sempre que a gente tem a chance de fazer. e muita gente querendo e a gente quer botar todo mundo lá dentro, igual coração de mãe, mas, infelizmente, não temos. E também falar também lá do Geraldo, que lá na Casa de Cultura, eu faço parte lá, eu faço curso na Casa de Cultura e temos muitas pessoas lá. Eu, na parte que eu faço curso, gente, tem senhoras lá de 92 anos, de 80 anos, fazendo arraiolo, fazendo tricô, crochê, nunca vê-las reclamar de depressão. E entra lá, que é a coisa mais bonitinha. Às vezes, eu fico até com vergonha, que, às vezes, eu chego lá, está toda lindinha, está toda bonitinha. É muito bom fazer artesanato, gente, é bom demais. E eu agradeço pela oportunidade, por tudo. É isso, gente. Obrigado, Maria Aparecida. Eu vou passar agora para fazer o uso da palavra e agradecer penhoradamente ao João Batista Miguel, o nosso secretário de Juntos de Cultura, que, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de convidá-lo juntamente com o nosso secretário, ou ele, ou o secretário, está sempre prestigiando a nossa comissão. Então, leve ao nosso secretário, que eu tenho uma grande admiração, você sabe disso, e a você, esse jovem, que está aí também fazendo um grande trabalho pela cultura de Minas. Mais uma vez, essa comissão, João, agradeço a sua presença, e você sabe que pode contar conosco aqui na Comissão de Cultura, principalmente tratando de assuntos como você aqui está presenciando, histórias de vida, cada uma mais linda que a outra, que nos emociona, que nos encanta, e que mostra a potência e a criatividade e a singularidade, como colocou muito bem aqui o Tiago de Souza, do nosso artesanato mineiro. com a palavra, o nosso secretário de Juntos de Cultura de Minas Gerais, João Batista Miguel. Boa tarde, deputado Gleico, meu amigo e companheiro de Estado, Tiago, que é esse grande defensor da política voltada para o artesanato, vive com paixão, na pessoa na qual eu cumprimento todos os nossos colegas militantes dessa causa tão importante para a história de Minas Gerais, para a cultura de Minas Gerais, para o Estado de Minas Gerais. Eu tenho a grande satisfação de trazer o abraço do secretário Ângelo Osvaldo, secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, que, por outro motivo, por motivo de agenda, está numa outra missão. Eu também cheguei atrasado aqui para a reunião, porque estávamos hoje trabalhando na Comissão de Participação Popular as propostas da iniciativa da sociedade civil para a área da cultura para o ano que vem, para entrar no orçamento deste ano, mas fizemos em comunhão com o secretário Ângelo e eu toda a questão de passar aqui hoje para trazer uma palavra, uma palavra de comunhão com essa proposta que vocês estão defendendo e que eu pude perceber pelos discursos apaixonados, espiritualizados que vocês trouxeram aqui. Essa é a palavra que mais traduz esse pouco, esse momento em que eu participo aqui ouvindo discursos espiritualizados. Bonito as pessoas viverem e demonstrar pelo olhar, pela fala, pelo gesto, aquilo que realmente vive, é paixão, é muito mais do que um simples comércio, é muito mais do que uma simples negociata, negociação, é paixão, como a nossa jovem de São João del Rey, me perdoe, eu não guardei o nome, falou, é, Crádio, eu vou ainda decorar esse nome que eu achei muito bonito, mas veja bem, ela, esse contexto da cultura, o contexto das artes, o contexto do artesanato, ele é muito mais do que a gente imagina, ele transforma a vida, ele inclui pessoas, ele desenvolve mentalidades, desenvolve cidadania, e hoje nós temos a grande satisfação do governo do estado de ter uma secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento dos Foros Regionais, de uma superintendência que cuida especificamente dessa questão do artesanato, mas a Secretaria de Cultura, aprendendo com esses colegas nossos da Secretaria de Desenvolvimento, também tem algo a oferecer e algo que não brota simplesmente da cabeça do secretário Ângelo Osvaldo, nem somente do desejo do governador Fernando Pimentel, mas de um processo de escuta como esse que nós estamos fazendo aqui, cada um fala um pedacinho, fala um pouquinho, coloca uma colaboração, acende uma luz que clareia mais de 50 centímetros para a gente caminhar, e essa luz se consolida num espaço muito próprio que a Assembleia Legislativa que tem os seus representantes como os verdadeiros defensores da democracia e das liberdades de expressão de expressões e essas liberdades de expressão se traduz hoje aqui nessa bonita audiência e que merece ser reconhecida e valorizada. Mas não é só esta audiência que nós estamos trabalhando aqui, presidida pelo deputado Graico, que tem sido trabalhado para o artesanato e para a cultura como um todo. Eu devo fazer uma vênia aqui e devo fazer uma consideração legítima e real ao trabalho que a Assembleia Legislativa tem desenvolvido para que possamos garantir recursos, mesmo no momento de crise, de dificuldade. Nós estamos passando realmente um momento de dificuldade, minguado, dos recursos minguados cada vez mais, mas é esta casa aqui, com esses representantes aqui, que tem oferecido um suporte ao governo do Estado, para que nós não tenhamos nenhum retrocesso na área da cultura, mas sim alguns avanços. E são esses avanços coletivos, Assembleia Legislativa, Secretaria de Estado, Sociedade Civil, que eu quero falar rapidamente aqui para que vocês tenham a oportunidade de estudar com mais profundidade. Foi graças à Assembleia Legislativa, à Comissão de Cultura, da qual o deputado Glaico faz parte, que nós, neste ano passado, desenvolvemos ao final do ano já um processo de escuta dos territórios de Minas Gerais, das pessoas que trabalham na área da cultura, e entregamos este ano, já votado pela Assembleia, sancionado pelo governador, um plano estadual de cultura. Esse plano estadual de cultura percorreu 12 territórios em Minas Gerais, ouvindo as pessoas, ouvindo os fazedores de cultura de todas as linguagens possíveis e imagináveis, e resultou naquilo que era o grande desejo, que é o grande desejo da sociedade mineira, que é ter uma política cultural para, além de um governo, uma política cultural que seja uma política de Estado. E hoje nós entregamos a Minas Gerais, nessa parceria com a Assembleia, há poucos meses, há dois meses, o plano estadual de cultura que prevê a construção da política cultural por 10 anos, um plano decenal. Esse plano contempla também, mesmo não sendo o artesanato uma atividade desenvolvida pela secretaria como um todo, mas, ter uma secretaria específica, mas ele é contemplado também dentro do plano estadual de cultura. E o plano estadual de cultura chegou para nós num momento muito oportuno que cria essa linha de 10 anos para a construção da política cultural, mas os deputados, ouvindo a sociedade em comunhão com a Secretaria de Estado da Cultura e, mais uma vez, a Comissão de Cultura desta Assembleia Legislativa foi fundamental, apresentou uma proposta de estudarmos como abastecer esse plano estadual para os 10 anos. está já tramitando nesta casa, nós teremos no dia 10 uma audiência pública para tratar do assunto, nós já tivemos uma no mês passado, vamos ter outra agora no dia 10, um tripé muito importante para nós, nós temos que ter esse conhecimento, isso é informação que deve ser absorvida por cada um de nós, que traz esse tripé três possibilidades fundamentais para que nós tenhamos o abastecimento desse plano que já foi votado. Qual é esse tripé? Primeiro, colocar o Estado de Minas Gerais dentro da política do Sistema Nacional de Cultura. Minas Gerais, com a cultura que tem e nos lembra bem a nossa irmã que vem de Curitiba, Florianópolis, e que é sempre muito bem-vindo a Minas Gerais, é uma alegria escutar esse feedback seu falando que escolheu Minas Gerais, para nós é muito satisfação porque é um Estado que sempre foi marcado pela sua característica de acolher, de recepcionar, sinta-se mineira, você e seu esposo sempre. Então, nós trabalhamos dentro desse tripé a construção do Sistema Estadual de Cultura que conecta Minas Gerais ao Sistema Nacional. Minas é o último Estado a entrar dentro do Sistema Nacional, é muito triste, isso interfere nas políticas públicas de forma bastante considerável, Minas Gerais ser o último Estado, isso daí é uma correção, é um ajuste que a Secretaria de Estado, o Governo Pimentel e a Assembleia Legislativa conjuntamente com a sociedade estão oferecendo, reparando esse erro de não termos já há muitos anos entrado no Sistema Nacional. O segundo a perna do tripé corresponde a uma importante e significativa expressão que também brota deste coletivo, Assembleia, Secretaria, Sociedade Civil, Governo do Estado, que é reconhecer também para participar dos programas de políticas públicas do Governo do Estado, as pessoas que não têm um CNPJ formalizado. Muita gente que trabalha com artesanato, muita gente que trabalha com as culturas populares, muita gente que trabalha com as expressões de culturas populares de todo tipo, músicos de toda sorte, e os artesãos também, muitos não têm um CNPJ. Existe, têm a sua comercialização, são importantes para a cadeia produtiva do Estado, porém, não podem serem muitas vezes contemplados pelas políticas públicas da Secretaria de Cultura, porque não tem um CNPJ. Com essa segunda perna do tripé que está sendo votada aqui, que se chama Lei Cultura Viva, o artesão, aquele que ainda não se institucionalizou, não tem um CNPJ, poderá também, a partir do ano que vem, participar da disputa dos recursos públicos que serão oferecidos. E aí, a gente se deparou com uma possibilidade bastante razoável de que, aumentando o número de pessoas dentro do pleito do recurso, a gente teria também que ter um aumento para os recursos públicos, um aumento de recursos para atender a demanda das políticas públicas. E como que nós fizemos isso? Há também a partir, e eu estou frisando isso em todas as falas, porque isso é importante, a gente sair daqui com isso na nossa ideia, a partir de uma escuta da comunidade, através da Assembleia Legislativa, do Conselho Estadual de Política Cultural e da Secretaria de Estado da Cultura, nós reorganizamos um projeto que recoloca dos recursos públicos para a política pública de cultura em Minas Gerais. Ou seja, nós temos desde 2015 uma crescente no Fundo Estadual de Cultura. Vejam bem, em 2015, a gente tinha R$ 400 mil no Fundo Estadual de Cultura para o Estado todo. Nós recebemos esse fundo com R$ 400 mil. Pífio, como que se faz cultura para 853 municípios e tantos distritos que nós temos riquíssimos em cultura com R$ 400 mil para o Estado. E o governo Pimentel com a Assembleia Legislativa elevou naquele ano para R$ 7 milhões e meio o Fundo Estadual de Cultura, ainda pouco. Mesmo no cenário de crise, houve um aumento. No ano de 2016, no ano passado, nós chegamos ao fundo na casa de R$ 10 milhões de reais com a participação efetiva de emendas parlamentares do coletivo desses deputados da Assembleia Legislativa, o apoio é imprescindível da nossa Comissão de Cultura. Aumentamos para R$ 10. Esse ano, nós estamos também na casa dos R$ 10 milhões mais uma vez com R$ 10 milhões mais uma vez com o apoio da Assembleia Legislativa e mais com a perspectiva de termos um fundo estadual de cultura para o ano de 2018 na casa de R$ 40 milhões de reais. Como que esse recurso vai chegar ao fundo estadual de cultura no momento de crise? A partir de prioridades. Nós temos dois mecanismos principais para fomento da cultura que é a Lei Estadual de Incentivo à Cultura e o Fundo Estadual de Cultura. A Lei Estadual de Incentivo à Cultura coloca uma soberania na mão das empresas para escolher os projetos que serão incentivados. A empresa deixa de pagar o ICMS para o Estado e incentiva aquele projeto. Com a nova reformulação, nós teremos para o ano que vem parte desses recursos carimbados para o fundo que pode chegar a esse montante de 40 milhões de reais. Então, nós teremos a possibilidade de 2018 abrir um fundo estadual atendendo pessoas físicas também e com a possibilidade ainda de atender por linguagens. Nós não temos um edital e o deputado Glark fica o tempo todo com todo o respeito no nosso pé e fala assim secretário, tem que fazer por linguagem, a cultura é muito rica, é muito diversa, se pôr no bojo, no genérico, não atende todo mundo significativamente e fala assim, deputado, nós vamos chegar à possibilidade de fazer por linguagem, se Deus quiser, ir à Assembleia apoiando a sociedade entendendo que é isso e foi o resultado do plano estadual de cultura. E o ano que vem nós temos essa grande satisfação de realizar uma proposta de edital do fundo estadual de cultura com esse valor mais robusto por linguagem. Nós não podemos tratar o artesanato como se trata uma orquestra filarmônica, as linguagens são diferenciadas. E isso que os deputados ouvindo a comunidade têm dito para a gente, a gente também ouve a população e tem esse reflexo. Então, para mostrar que a partir do ano que vem nós teremos essa significativa mudança na aplicação dos recursos públicos do Estado de Minas Gerais para a área da cultura. e dizer também que nós recebemos do deputado Gleick, do deputado Bosco, da Comissão de Cultura e também do deputado Durval a proposta de estudar a possibilidade, isso já tem uns três meses, o senhor me desculpe pelo atraso da resposta, mas é porque o cronograma do Conselho Estadual de Cultura é bem outro, mas recebemos a proposta desses três deputados de incluirmos dentro do Conselho Estadual de Política Cultural uma cadeira específica para o artesanato. Nós estamos em comunhão com a Secretaria de Desenvolvimento dos Fóruns Regionais, vamos fazer uma consulta técnica e orientação política também dessa secretaria para ver se a gente consegue atender a este pleito dos deputados que com todo com toda a liberdade ficam no modo muito positivo no nosso pé, na nossa orelha ligando, já teve a resposta, já está preparado, então isso para nós não é incômodo, é motivação. Eu me estendi um pouco, mas com a única intenção de mostrar o tanto que é importante ambientes como estes proporcionados pela Assembleia Legislativa e tantos outros, ambientes como estes presididos pelo deputado Glaicon Franco que tem esse olhar carinhoso para a cultura, não é só com artesanato, nós já estivemos aqui para discutir folias de reis, nós já estivemos aqui para discutir bandas de música, congado, nós já estivemos aqui para discutir teatro e, aos poucos, através desses reflexos, a secretaria fica muito maior com a colaboração do Legislativo e da sociedade. Muito obrigado, desculpe pelo tempo que eu tomei aqui, mas eu quis passar essa informação porque é de grande interesse para todos nós e é reflexo de um trabalho coletivo da Secretaria e da Sociedade e dessa Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. Obrigado, secretário. Eu gostaria de dar um testemunho. Primeiro, agradecer as boas novas, com toda a crise, as dificuldades, você trouxe notícias aqui, ouviçareiras, que nos animam muito, mas eu gostaria de deixar aqui um testemunho engravado e aí o Tiago, os convidados da mesa, os nossos artesãos que fazem o presente. Então, logo, nesse mandato, a gente convidou o nosso secretário, Ângelo Oswaldo, o nosso secretário adjunto, o João Miguel, para iniciarmos os trabalhos na Comissão de Cultura aqui dessa casa. uma dessa preocupação nossa, e ficamos surpresos, e aquela surpresa agradável, também era do nosso secretário João Miguel e do nosso secretário Ângelo Oswaldo, era interiorizar os recursos. Nós achávamos, nós que somos do interior, e o Estado, que é um Estado tão estratificado quanto o Estado de Minas, ou seja, o Estado mais estratificado da União, nós somos 853 municípios, era um absurdo, era uma insensibilidade o que se fazia com a cultura, onde os recursos eram praticamente destinados à capital e aos grandes centros. Então, existe um ditado que, para você conhecer o problema, você tem que pisar no solo daquele problema. Isso, o nosso secretário, João Miguel, juntamente com o secretário Ângelo Oswaldo, tem feito, visitado todo o Estado, pisado no chão onde se faz a cultura, e, em cima disso, fruto desse trabalho, está aí hoje esse plano no Estadual da Cultura, privilegiando, enaltecendo, valorizando a cultura, o regionalismo do Estado de Minas Gerais, além também de ampliar, como vocês puderam perceber, e eu sou testemunha disso, antes, o fundo na Casa dos 400 mil, chegando agora para o ano que vem, a 40 milhões gerais, permitindo que até as pessoas físicas possam participar, ou seja, capilarizando, levando a cultura a todas as pessoas que possam expor os seus projetos culturais e, com isso, valorizar a arte, a cultura, o regionalismo do nosso Estado. Então, eu gostaria de deixar aqui, em nome da comissão, o nosso agradecimento mais uma vez a você, João Miguel, ao nosso secretário, Ângelo Oswaldo, que tiveram a sensibilidade, primeiro, de ouvir as pessoas, e, segundo, com todas as dificuldades de pisar o solo aonde que verdadeiramente faz a cultura, o artesanato, a nossa economia, principalmente a economia criativa do nosso Estado. Então, vocês estão de parabéns, e essa comissão agradece, mais uma vez, esse belo trabalho que a Secretaria de Cultura do Estado vem desenvolvendo, principalmente por esse trabalho de valorizar todo, sem distinção, os municípios de Minas Gerais. Eu vou passar a palavra aos convidados da Milas para ver se alguém quer fazer algum comentário breve e, não havendo alguém que queira se manifestar, com a palavra, Pianete. Bom, primeiro, eu queria registrar aqui e volto a falar como artesão da importância de Minas Gerais ter uma pessoa como Tiago Tomás, que há 13, 14 anos vem lutando pelo artesanato, é uma pessoa que conhece o artesão, conhece as dificuldades do artesão e vem trabalhando junto com a Secretaria no desenvolvimento do artesanato e com o olhar carinhoso para o artesão. Lá vai eu gaguejar aqui. Eu queria responder a Gradna, é isso? Gradivá. Está bom. Eu fiz, no ano passado, uma expedição pela região das vertentes. Eu vigitei mais de 30 associações. e a maior dificuldade, a maior dificuldade que a gente detectou foi a precificação de preços. Depois, você me procura, eu tenho uma planilha simplificada onde você vai julgando e já sai o preço final lá. Aí eu te passo por e-mail, ajuda muito. E, enquanto, eu fiquei feliz com as palavras do João Miguel, porque é muito importante contemplar a Secretaria de Cultura, contemplar quem não tem CNPJ. Porque, na Lei 13.180, ela classifica o artesão é aquela pessoa física que transforma a matéria-prima em um objeto artesanal. Então, isso é um olhar atento da Secretaria de Cultura para esse novo, para essa nova profissão. Então, a gente tem que entender a lei. Eu não sei se vai mudar, porque tem muita gente ou artesão que tem CNPJ, mas existem, a maioria não tem CNPJ. E são artesãos de excelência. Isso vai atender e contemplar muita gente. É muito, é uma música para o meu ouvido ter escutado isso, porque essa luta vem de muito tempo. e está abrindo agora o edital, parece que abriu hoje ou ontem, não foi? Da Secretaria de Cultura? O fundo estadual, desculpa. Ainda no mecanismo antigo, não consegue. Está, não, mas abriu agora. E o interessante é que agora é 100% digital, então, vai dar uma oportunidade para todo mundo. Só isso que eu tenho para falar. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Pianete. Vamos ouvir aqui suas considerações finais. O nosso amigo José Félix Junqueira, representando aqui a nossa Secretaria de Cultura de Congonhas. Eu só quero me despedir, mas eu não poderia deixar de ressaltar a importância de nós termos um secretário como o Ângelo Oswaldo e o João Miguel, que foi uma coisa... A gente ficou tranquilo e mais feliz quando soube dessa nomeação, porque são pessoas presentes, a gente encontra com eles nos eventos, eu, tanto como artista quanto produtor cultural, a gente sente essa presença e eles... Então, eles colhem essas informações, eles estão muito próximos à base. Então, enquanto o Estado está passando problemas em todos os setores, a gente vê essa valorização da cultura, isso é tão raro e tão difícil de acontecer, porque a cultura é a primeira onde se corta verba, onde se descarta. Então, é importante a gente manter esse processo que a gente conseguiu, porque nós estamos num momento muito bom em termos de cultura, com o apoio da Assembleia, dessa iniciativa do deputado Clayton, principalmente. Então, eu estou vendo aqui o Geraldo Lainafaete, o Celso Laioro Branco, são cidades vizinhas que a gente conhece melhor, a gente vê esse momento bom da cultura no nosso Estado, que a gente espera que possa continuar. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Luiz. José Félix. Vou passar a palavra agora ao Marquinhos Frois, nosso secretário de Cultura e Agricultura de São João do Rei. Bom, são breves palavras, eu gostaria imensamente de agradecer o convite por estar aqui trazendo o São João do Rei, mais uma vez, agradecer a toda a família de artesãos lá de São João e região, de ter acompanhado a gente aqui. ao secretário adjunto, gostaria de agradecer imensamente e fiquei muito feliz, secretário, muito feliz de ouvir, tiro das minhas palavras, as palavras do Pianete, na questão de que vocês estão, de fato, olhando para a pessoa artesão, que, como eu disse nas minhas palavras, a importância de resgatar a autoestima dessa pessoa, desse profissional, que é, de fato, um profissional, parabenizar o Tiago, que sempre, com muito êxito, sempre rodando o Brasil afora e levando aí as feiras e trazendo os artesões para novos espaços, para novos mercados, ao deputado Gleickon Franco, em particular, que sempre, sempre foi e sei, tenho convicção e certeza de sempre ser parceiro do campo das vertentes e de Minas Gerais como um todo. E não poderia, deputado, aqui, de fazer um merchandising rapidinho. Nós estamos em São João Del Rey com o carnaval já embalado. Estamos com 53 blocos carnavalescos, certo, que vão sair nos bairros e 11 agremiações na avenida. Nós já estamos com 600 mil da prefeitura já disponibilizados para o carnaval. Já vamos começar o repasse já agora no mês de dezembro. só da prefeitura, sem os patrocínios. Então, ficam todos, todos que estão aqui, todos que estão pela TV, todos que estão pela internet, convidados a ir a São João Del Rey e participar do carnaval com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Marquinhos Frois. Vou passar agora a palavra para a gente, já encerrando os nossos trabalhos, ao Tiago, para ter seus comentários finais e falar um pouquinho sobre aquela questão que a nossa amiga Dona Raquel fez a questão dos produtos nas feiras dos produtos asiáticos. Com a palavra, Tiago de Souza. Dona Raquel, a gente deixou para fazer as considerações, para não interromper a sequência. Essa preocupação da senhora com relação do mercado asiático, isso realmente é uma coisa desrespeitosa ao artesanato brasileiro. isso não é um problema só aqui em Minas. A gente já fez até um protesto, a gente fez só um, já fizemos um protesto em algumas feiras no sul do Brasil, principalmente no estado do Paraná, em Curitiba, que faz dessas feiras nacionais, que já tirou o nome nacional e vira internacional, e a primeira linha de frente dos estandes, quando você entra no pavilhão, é destinada apenas para o mercado asiático. e as demais instituições, como o SEBRAES, como os governos de outros estados que vão comprar, só conseguem comprar estande do meio para o final da feira. Eles têm todo o privilégio, isso é desrespeitoso, todo mundo sabe, até a qualidade dos produtos melhoraram muito na Ásia, mas a gente sabe, não nada mais do que uma mão de obra escrava, desrespeitoso, e que vocês, artesãos mineiros, brasileiros, nunca vão dar conta de concorrer com eles. Então, isso é uma preocupação também do governo federal, através do programa do artesanato brasileiro. Não vou te falar qual é a medida, mas já está pensando em uma medida, em tributar, como disse, o que chega no Brasil, eu acho que não tem como, mas censurar as feiras. O Instituto Centro Cap, que organiza a Feira Nacional de Artesanato, e a Fenearte, que faz a feira no Recife, já diminuiu expressivamente a quantidade da área destinada à área de comercialização aos estandes internacionais. Para quê? Logicamente, diminuir, aumenta até um pouco do custo do metro quadrado para eles, para ver se intimida, e eles ocupam cada vez menos e deixando mais a marca do artesanato brasileiro. Outra coisa que eu queria falar com vocês é com relação do nosso contato na Secretaria de Desenvolvimento Integrado, onde está a coordenação do artesanato. pode ser que vocês precisam, eu vou falar, tem muita gente também que está nos ouvindo, a nossa equipe está lá todos os dias, nos dias úteis, a partir de oito e meia da manhã até as 17 horas, obviamente, tem alguns dias a gente até estende, e os nossos contatos é no 31 3915 2934 ou 31 3915 2939. O nosso e-mail institucional para receber qualquer informação é carteira do artesão sentiu arroba desenvolvimento ponto mg ponto gov ponto br e agora finalizando, que também vai para a senhora, dona Raquel, e também para o Guti, logicamente que a gente fica satisfeito em terceiro elogios, mas quando a senhora fala que gentilmente a gente trata, a gente vê o discurso e tal, e a senhora fala assim, isso é muito educado da parte, a gente tem que deixar claro, eu acho que, exceto aqui nessa bancada aqui, é o Guti, eu acho que o Guti é dona Efigênia, e a senhora deixou muito bem claro, todos nós aqui somos servidores de vocês, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, e no caso aqui a gente não é federal, o fato de eu estar como coordenador do programa de artesanato, e toda a minha equipe, ninguém está fazendo favor em atender vocês bem, isso é uma obrigação nossa, e especificamente a coordenação do artesanato está exclusiva para atender vocês, artesão, por isso que ela existe, por quê? Porque vocês existem, e a gente tem que prestar um serviço para vocês da melhor qualidade, e tentar ao máximo a sanitar todas as dificuldades, solucionar todos os problemas de vocês, e como eu disse a vocês, nós estamos disponíveis para qualquer informação, e a casa é de vocês, sinta a vontade, e ao João Miguel, que também está aí, falou muito bem do plano estadual de cultura, e nós estamos trilhando o caminho do sucesso da cultura com o plano de desenvolvimento estadual do artesanato mineiro, usando praticamente a metodologia que foi usada pela cultura, de ouvir a sociedade, nem foram quantos encontros, João? Nós somos 12. Vocês deram 12 encontros, que é mais ou menos a nossa média, e usando essa metodologia para fazer o plano estadual de cultura que já está sendo sucesso, a gente vai fazer o mesmo também com o plano de desenvolvimento do artesanato mineiro. Obrigado a todos, estamos sempre à disposição. Nós é que agradecemos, Tiago, pela sua solicitude, pela sua clareza, e, acima de tudo, pela sua transparência. Agora, minha gente, nós vamos passar a segunda fase, a terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação dos requerimentos. Como eu disse anteriormente, no início da nossa audiência, nós pedimos à assessoria técnica da comissão, que, à medida que houver essas manifestações e as sugestões, nós fôssemos ouvindo e apanhando para que a gente pudesse transcrever e fazer com que isso se transformasse em requerimentos de pedidos, de sugestões, de explicações. Só que eu não tenho quórum para me votar esses requerimentos, nós precisamos de quórum qualificado. Como eu sou o único deputado agora na bancada, nós vamos receber esses requerimentos, mas, na próxima reunião dessa comissão, nós colocaremos esses requerimentos para serem votados. Então, como requerimentos, fruto dessa audiência, nós temos requerimento que esse deputado, no caso, o deputado Glaicon Franco, nos termos regimentais, seja enviado, pedido de providência ao secretário de Estado de Cultura para que seja analisada a viabilidade, e está aqui o João Miguel, ou seja, ele vai poder já levar de pronto esse nosso requerimento, e isso, João, é fruto aqui da própria audiência, seja analisada a viabilidade de confecção de edital de fomento do Fundo de Estado de Cultura específico para artesãos, pessoas físicas. Outro requerimento desse deputado, o deputado Glaicon, solicita à Secretaria de Estado de Turismo pedido de informações relativo ao impacto causado pelo artesanato mineiro na economia do turismo no Estado de Minas Gerais. Próximo requerimento, o deputado Glaicon, que seja enviado, pedido de informações ao secretário extraordinário do Estado de Envolvimento Integrado de Fóruns Regionais, o nosso secretário Atos Ribeiro, relativo à existência no Estado de Minas Gerais de políticas públicas de fomento à exportação de produtos artesanais mineiros. Exatamente. Esses são os requerimentos, frutos aqui dessa audiência e na próxima reunião nós colocaremos para votar esses requerimentos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma vez colocar essa comissão, como foi muito colocada aqui pelos componentes, pelo deputado, presidente dessa comissão, deputado Bosco, que essa comissão está aqui toda semanalmente nos reunindo, sendo e tentando traduzir os anseios dos nossos artistas de Minas, seja na área do artesanato, seja na área do teatro, está aqui o nosso Geraldo Lafayette representando o teatro armador das nossas Minas Gerais, seja qualquer segmento relativo e relacionado à cultura, porque essa comissão entende e tem a convicção do grande trabalho que os nossos artistas fazem, não só, como colocou aqui a nossa amiga Marcia, a nossa amiga Maria Aparecida, faz bem para a alma, mas faz bem também para a economia de Minas. Então, nós temos que trabalhar sempre com esse binômio, trazendo alegria, entretenimento, lazer, mas sabendo da importância econômica das atividades culturais no Estado de Minas Gerais. Então, nós só temos aqui que agradecer a presença de todos, estamos aqui sempre de pé e à ordem para ouvir as reivindicações e traduzi-las em requerimentos, projetos de lei e também em audiências públicas, porque, ouvindo, se aprende, ouvindo as pessoas que se erram e se erram pouco, principalmente nesses momentos de crise onde nós não podemos ter o direito nesse momento de errar. Agradecer aqui a todos os membros, secretários, prefeitos, que disponibilizaram as condições para que os nossos secretários e os nossos atesãos estivéssemos aqui hoje, nessa tarde, início de noite, para que a gente pudesse fazer essa audiência que, com certeza, foi bastante produtiva e esclarecedora. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece, mais uma vez, a presença dos parlamentares que estiverem aqui conosco, dos convidados e do público presente. convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a lavratura da ata e encerrar os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.